Música Boa tarde a todos e todas e todos Sejam todos bem-vindos a esse momento muito importante Aqui, em especial para a cidade de São Paulo e para o município de São Paulo É uma audiência pública que vamos discutir agora a questão da importância da educação Mas essa audiência pública está acontecendo aqui em Sapopeba Mas isso vai fazer uma reflexão na cidade toda Quem convoca essa audiência pública É os fóruns de defesa dos direitos da criança e do adolescente Do território aqui de Sapopeba, Vila Prudente e São Mateus A audiência, o objetivo da audiência pública Enquanto instrumento é um instrumento de participação popular E espaço de debate com a comunidade Que vem com o objetivo de apresentar com essa organizada política pública de educação Sobretudo, como eu já tinha dito, São Mateus, Sapopeba e Vila Prudente Visto o aumento de casos de violência dentro do ambiente escolar Principalmente após o ocorrido na escola estadual Sapopeba Em 23 de 10 de 2023 Que seifou a vida de um adolescente Por este motivo, convidamos a rede da educação, assistência social, saúde, judiciário e outros setores De sistema de garantia de direito Para que juntos possamos nesse espaço de discussão Organizar as ações coletivas que sejam importantes Para que a infância e a adolescência e juventude de nosso território Então, essa audiência pública tem no seu papel E que nesse momento nós vamos convocar, convidar agora para compor a mesa Gostaria de chamar aqui para compor a mesa, nesse exato momento Representando os fóruns DCA de Sapopeba e Vila Prudente, São Mateus, Cristina Gostaria de chamar também, representante dos estudantes, a UMIS É Igor Gostaria de chamar, representando os familiares, a senhora Marisa, mãe da Giovana Gostaria de chamar, representando o movimento de saúde, Regina Marchioli Gostaria de chamar, representando a assistência social aqui no território Daniel Luciaf Gostaria também de convidar para compor a mesa, nessa audiência pública Do Direitos Humanos e Cultura, Ecos e Reflexos, Felipe Sena Muito bem, agora, para dar sequência Gostaria de chamar também as autoridades para compor aquelas cadeiras ali do ladinho, tá bom? Ali do ladinho Gostaria de chamar o Daniel da Defensoria Pública Gostaria também de convidar o Thomas da Secretaria de Educação Gostaria também de chamar da Supervisão de Saúde Da Supervisão de Saúde Vila Prudente E Sapopeima Vanessa Também gostaria de chamar aqui, representando a Leste 4, Ivia Gostaria também de chamar também, representando os parlamentares Deputada Federal da Juliana Cardoso, Eugídio Gostaria também de chamar também, representando a Deputada Estadual Bebel Gostaria também de chamar também, Francisco Representando a Deputada Federal da Juliana Cardoso, representando o Deputado Estadual, Paulo Fiorillo Muito bem, para dar continuidade aí a nossa audiência pública de educação Vamos dar início ao vídeo de abertura da apresentação, tá ok? Obrigado 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 Agora, dando continuidade, gostaria de chamar também a Patrícia do CRES CRES Regional está aqui, CRES São Paulo Patrícia? Muito bem Amiga, você está ali, né? Tudo bem, vai estar representando aqui, tá bom? Muito obrigado 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 Então, para a gente dar sequência, pode ligar a luz por gentileza Essa audiência pública, ela dá o início à mesa, né? De abertura Na sequência também, é composta por estudantes, né? Familiares, professores, movimentos sociais E a perspectiva é que exponham a realidade e as dificuldades do território e as contribuições para as políticas públicas de promoção de cultura de paz nas escolas Também, na sequência, também nós vamos ter a presença aqui das autoridades Que terão possibilidade, por um sinhamento, ao final da audiência pública, respostas, o que ouviram da população Então, as autoridades, né? Faz aí as escutas e depois vai ter o momento aí, né? De fala, né? E exposição da fala Tá bom? É... Mais nada É isso? Tá bom? Então, vamos dar início aí à abertura da audiência pública E vou passar a palavra para a nossa companheira do fórum, que vai representar o fórum daqui de Sapopeia, São Mateus e Vila Putente, Cristina Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu sou a Cristina, C.A. de São Mateus Primeiramente, me dizer que os fóruns de Sapopeia e São Mateus, desde após o noticiário, nós nos reunimos né? Eu fui contatada aí pelo pessoal daqui de Sapopeia e a gente veio pra cá, pra Sapopeia e nos reunimos aí pensando já nas primeiras ações, né? Os dois fóruns soltaram uma nota solicitando aí de que as pessoas, primeiro de solidariedade, né? A família da vítima e em seguida pedindo pra que as pessoas parassem nos compartilhamentos, né? De fotos e vídeos, orientando nesse sentido também É... Depois nós conseguimos, no mesmo dia, uma reunião pra defensoria pública, né? Ali nos primeiros... nas primeiras horas do dia e aí passamos um dia inteiro reunidos, contatamos alguns atores, né? Do Sistema de Garantia de Direitos e marcamos uma primeira reunião com esses atores pra ouvir, né? E pra pensar em estratégias e propostas saiu a nossa proposta do abraço solidário que foi realizado e aí a gente ficou sabendo de que, né? A associação, a família também estava propondo um ato e aí a gente buscou alinhar, unificar os dois. O Fórum de Vila Prudente chega também nesse momento pra somar conosco. O abraço solidário, a gente pensou nessa ação pacífica, né? De um momento aí de tentar se aproximar do ambiente escolar, estreitar aí os laços entre a comunidade e a escola de prestar solidariedade à família, né? Da vítima, aos alunos, aos trabalhadores daquela escola. Então, em nenhum momento nosso ato também foi pensado pra procurar culpados ou apontar dedos, né? Era no sentido mesmo e agora? Com tudo isso que a gente faz, né? Em que momento que a gente vai conseguir dialogar? Enquanto trabalhador aí no atendimento a adolescentes, a gente escuta diariamente relatos de excesso de aulas vagas, de críticas ao novo modelo de ensino médio, né? A gente sabe que os professores estão aí sobrecarregados, também mal remunerados. Então, são questões que a gente chegou no momento que a gente precisa dialogar e pensar, né? Mais do que apontar e agora. O que a gente vai fazer com tudo isso? Como que a gente resolve essas questões? E aí a gente chega nesse momento da audiência pública pra ouvir a comunidade local sobre a política de educação do nosso território, né? Então, a gente já agradece a presença das autoridades, a gente agradece os alunos aqui, os usuários dos serviços da assistência, né? E vamos conduzir agora a fala. Cada pessoa vai ter em três minutos pra que a gente consiga ouvir, né? Os que estão aqui presentes e depois vai ter o microfone aberto também, tá? Pra que vocês também possam falar. Eu vou passar a fala agora pra dona Marisa, né? Prestando aí mais uma vez, né? Os nossos sentimentos, a senhora e a fala da nossa senhora. Bom, Cris, só um minutinho. Vem a informação agora que vão ser entregues essas filipetas aqui, né? Vocês receberam a filipeta. Quem tiver vontade também de apresentar alguma queixa, alguma denúncia, alguma... porque esse é o papel da audiência pública. Vai ficar à vontade de pegar o microfone e falar depois que todos falarem aqui, né? Antes da autoridade. Mas quem não tiver vontade de falar no microfone, pode colocar aqui, né? Pode colocar aqui a dúvida, questões, denúncias, tá bom? Aqui nessa filipeta que vai ser lembrada. Ah, pra documentar, melhor que todos façam em escrita, porque esse aqui vai como documento final, tá bom? Obrigada. Boa tarde, a palavra que precede. Nesse momento, eu não gostaria de estar aqui, eu gostaria de estar lá na minha casa com a minha filha, né? Sei que o estado errou, a escola errou, os diretores erraram, porque a morte da minha filha, o assassinato da minha filha foi anunciado numa quinta-feira e a escola não fez nada. Como outros assuntos que a escola foi anunciada e nunca fez nada. Deixo bem claro, a morte da Giovana foi anunciada, podia ser qualquer aluno. E deixo claro, não foi bullying, como todo mundo sabe, que é a plataforma ainda da Discord. Outra coisa, muitas coisas aconteceram na escola Sapopemba e a escola Sapopemba se calou. Já teve caso de um professor com aluno, de drogas vendendo lá, porque eu mesma fui lá fazer a denúncia, eu mesma fui lá fazer a denúncia e não fizeram nada. A escola não é referência, nunca foi referência. Quem tá aqui presente sabe disso, a escola nunca foi referência. E mesmo assim, continua lá, Raquel, Tânia, o Robson, infelizmente, nenhum fez nada pra não acontecer nada com a minha filha e deixaram acontecer. Se o menino na quinta-feira anunciou, na sexta ele não foi, por que que na segunda-feira não tinha um diretor lá na porta pra não deixar ele entrar? Por quê? Eu só quero a resposta. E daqui em diante, eu só vou querer ajudar todas as escolas. Pode ser municipal, estadual, as creches, escolas privadas. Porque muitas escolas, elas se calam com tudo que acontece dentro. E a gente não pode ficar lá. Já trabalhei várias creches e as creches que fez coisas erradas eu denunciei. Eu não tive vergonha e não tive medo de denunciar. Como muitos professores do Sacropenba têm medo de denunciar o que acontece dentro da escola. Isso não pode deixar acontecer. Não pode acontecer mais nada. E que a Giovana seja a última criança, a última adolescente, o último bebê a ser morto dentro de uma escola. Que a escola é um lugar seguro, acolhedor. Isso que tem que ser uma escola. E isso não foi pra Giovana. Naquela manhã, quando eu vi minha filha dormindo, eu pensei, pensei em deixar ela em casa. Porque ela estava dormindo tão gostoso. E a escola, desde o ano passado, só tem aulas vagas. Só aulas vagas. E isso não é mentira. Está aqui aí, disse que não vai deixar o mentir, nem a Tânia vai deixar o mentir. Então, pai, por favor, vamos fazer alguma coisa. Que essa morte não fique em vão. Vamos colocar professores nessas escolas que não está tendo. No dia que a gente foi na minha delegacia de ensino, iam mandar cinco professores. Não sei se mandaram. Só que no dia que a minha filha foi morta, a sala dela estava em aula vaga. E da do Lucas também estava em aula vaga. E aí? Cadê a resposta? Sabe o que eu tenho hoje? De todo sábado, todo domingo, todo feriado, ir no cemitério e colocar uma flor para minha filha. Mas não era isso que eu queria. Eu vim ter cajurada e tivesse aqui. Porque cajurada faz muita falta. Vocês não têm noção como minha filha faz falta. Eu dou risada para minhas amigas. Eu tento brincar. Mas isso só que qual é a dor que eu sinto. Porque não é uma dor que você fala assim, dói. Ela dói de verdade. Eu não sei quanto isso vai passar. Ontem, o pessoal lá do Grêmio, o Sibantil, revou o pendrive, fizeram uma homenagem para a Giovana. Foi linda, maravilhosa. Mas como era isso que eu queria? No dia que falaram na escola, na quarta-feira, depois que eu enterrei minha filha, falaram que ia fazer uma homenagem em um cantinho. Em um cantinho. Mas falou em qual cantinho seria. Você pegar, fazer uma homenagem, desenhar lá, um simples girassol, um local onde a minha filha foi morta. Isso é uma homenagem? Isso não é uma homenagem. Isso é uma destruição da família. É convidar a gente para ir lá ver isso. Eles querem matar a família também? Porque foi isso que eu senti destruída. Porque quando a minha filha se foi, rapidinho a escola colocou polícia lá nele. Rapidinho. Mas teve que alguém partir. Para depois da escola agir. Obrigada, Marisa. A gente sente muito de estar nesse momento aqui também, tratando dessa situação, a partir de uma tragédia. Para dar continuidade às falas da mesa, o Igor da Luiz. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Igor, como foi apresentado. Eu sou representante aqui, diretor da União Municipal do Santos Secundarias aqui de São Paulo. E atuo representando estudantes de toda a cidade de São Paulo. E essa audiência aqui, ela é extremamente importante. Discutir as políticas que o Estado tem na educação, afeta diversas questões aqui dentro. Afeta, inclusive, o futuro dos estudantes. Afeta, inclusive, os casos de violência que tem dentro da escola. E a gente não quer isso. A gente quer uma escola. A gente luta para ter uma escola que é uma escola com educação libertadora. Uma escola com uma educação pública gratuita e de qualidade. E a escola hoje não tem se mostrado isso. A escola hoje, por exemplo, lá no Sacopema, como foi falado, tem muitas aulas vagas lá. Não só isso, tem falta de professor. E além disso, mesmo que tivesse os professores lá dentro, a educação lá não é com boa qualidade. A gente viu aí que a UMIES, a gente estava fazendo diversas manifestações esse ano para revogar o novo ensino médio. E o novo ensino médio, basicamente, tira a aula do estudante. Agora, como o estudante vai pensar em ter um futuro se ele não tem aula? Se ele não sabe, por exemplo, o que vai cair no vestibular? Se ele não estuda para conseguir passar? E acho que isso daí é uma política que o Estado tem com a educação. E eu acho que isso daí é uma coisa que precisa ser discutida. Que os pais, os alunos, os estudantes, todo mundo, precisa ficar atento nessa questão. Porque se a gente não resolver o problema da educação aqui no país, a situação do nosso país não vai melhorar. Não vai não só melhorar as caixas violentes dentro das escolas, mas não vai melhorar a situação do país no geral. As nossas crianças não vão entrar na universidade se não melhorar a questão da nossa educação. E aí, logo depois que teve ocorrido o nosso apopemba, o governador Tarcísio de Freitas, inclusive, ele barrou um projeto de lei que era para contratar mais psicólogos para dentro das escolas. E hoje em dia, se vocês forem lá no sapopemba, estão colocando lá que no sapopemba tem psicólogo para os estudantes que vivenciaram esse corrido. Mas não falam que esse psicólogo é um psicólogo só para cuidar de cinco escolas diferentes. Cinco escolas diferentes. Não tem como um psicólogo cuidar de cinco escolas diferentes, gente. Não tem. A escola que eu estudei, por exemplo, tinha 4 mil alunos. E isso era uma escola só. Como um psicólogo vai cuidar de todo mundo? Não tem como. Não tem como. Agora, a política de educação do estado de São Paulo não quer que a educação hoje aqui no estado seja uma educação boa. Muito pelo contrário. Eles querem cada vez mais piorar a educação aqui no estado. Hoje o Tarcísio, inclusive, quer tirar mais de nove bilhões de educação aqui de São Paulo. Isso daí é um crime. Isso daí é um crime. Porque ao invés de estar contratando mais professores, ao invés de estar, inclusive, comprando mais, por exemplo, livros de dados, melhorando a educação aqui, colocando, por exemplo, mais matérias na grade curricular, ele quer o quê? Tirar a nove bilhões de educação. Ele, inclusive, fala que a melhor educação que tem é a escola privada, que é uma mentira. Por que ele fala isso? Para só enriquecer aqueles que querem se enriquecer com educação. A gente não tem condições de conseguir uma escola privada aqui em Spontema. E aí, eu peço aqui para todo mundo, para ter essa consciência que a gente precisa ter, para lutar pela educação hoje, acho que a nossa principal função, enquanto movimento estudantil, hoje é barrar esse corte. É barrar esse corte, fazer com que esse corte, inclusive, esses nove bilhões, tenha mais investimento do que eles. Tenha mais investimento para que, inclusive, a gente consiga ter, por exemplo, pelo menos um profissional social dentro de cada escola, que não tem hoje mais professores. Parar com as aulas vagas que tem hoje. E colocar na educação os estudantes terem uma esperança de conseguirem passar numa universidade pública. Conseguirem um trabalho de qualidade. Porque a juventude, hoje, inclusive, sai da escola, não consegue entrar na universidade e acaba trabalhando em empregos que não pagam bem. A pessoa precisa trabalhar 12 horas por dia para receber menos que um salário mínimo. E isso daí, a realidade, hoje em dia, principalmente aqui na periferia. E eu acho que a gente precisa se mobilizar e é importante também, principalmente, quem fala contra o movimento estudantil, que os próprios estudantes se mobilizam enquanto isso. O grande estudantil, por exemplo, consegue fazer uma diferença muito grande na escola. Consegue fazer uma diferença muito grande. Mas por conta da política de educação aqui listado, esses estudantes não são convidados assim a serem uma grande liderança dentro da escola. não são. Então, eu queria colocar aqui esse meu apontamento, que eu acho que é super importante. Vocês aqui, os estudantes que estão aqui, se engajem politicamente. Se engajem politicamente. Porque quando a gente se engaja politicamente, a gente consegue impedir todos os programas que a gente vê hoje na educação e no Brasil atualmente. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Gostaria de anunciar aqui a presença e compor também as cadeiras aqui do lado os conselhos tutelar de São Mateus e Sapopemba. Daniela, presente. Daniela, compor ali, por favor, por gentileza, o convite. E também tem a Rose e a Simone, São Mateus, conselheira. Aí pode ser uma das duas, ou as duas, pode representar aqui, por gentileza, as autoridades. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa. Passando a fala agora para a Regina, do Movimento de Saúde. Oi. Boa tarde. Então, eu acho que representando o Movimento de Saúde de Sapopemba, primeiro, nossa solidariedade, nossa profunda solidariedade diante de uma situação tão triste que se repete. é, e eu acho que a palavra é a questão da intersetorialidade tão necessária para a gente fazer frente a toda essa situação de violência, especialmente na periferia. E quando a gente olha na Constituição Federal, em todas as áreas aparece a questão da intersetorialidade. Aparece na saúde, aparece na educação, na assistência social, na cultura, no lazer. de alguma forma, aparece escrito a necessidade da gente trabalhar de forma conjunta. Porque não dá para ter saúde se a gente não tem morados professores das escolas, com a universidade presente para nos ajudar, com a supervisão técnica de saúde, todos nós juntos nesse trabalho. Mas ainda é difícil. Mesmo naquele momento, a gente ainda percebia uma dificuldade do poder público, de fato, estar juntos. Porque vem toda uma questão, assim, eu acho que é necessário que haja uma vontade política, de fato, forte, e esse direcionamento dos governantes para que a gente possa, de fato, fazer ações integradas. E dos gestores, daqueles que estão diretamente ligados ao serviço, seja da educação, seja da saúde, da cultura, mas especialmente na saúde e educação. Os gestores precisam ter atitude. Os gestores, eles precisam ter ousadia de não apenas executar as ordens que vêm de cima, mas eles precisam ser sujeitos, olhar o que está acontecendo no seu território e agir. Mas a gente percebe que, muitas vezes, por conta de tantas coisas, se calam, se negam a estar presentes, de fato, quando as forças do território chamam para conversar, chamam para dialogar. Então, tivemos uma outra experiência boa, agora, esse mês passado, que foi uma reunião chamada pelo movimento de saúde Sapopemba, juntamente com o fórum de Sapopemba, chamamos a supervisão técnica da saúde para conversar e dialogar sobre a saúde mental no território. porque a gente sabe como todos nós estamos afetados, especialmente as crianças e adolescentes, com essa mídia que poderia ser utilizada de uma forma muito boa, mas na maioria das vezes é para o bullying, é para uma série de coisas que a gente nem precisa colocar aqui agora. Então, os gestores precisam estar mais abertos quando a gente chama para o diálogo, quando a gente chama para conversar. Eu já estou... já passou o meu tempo? Já passou o meu tempo? Mas eu quero, então, deixar aqui para a Secretaria de Educação, aqui no território, e para todas as autoridades, para que sejam conosco, que nós vamos convidar vocês no início do ano, enquanto o movimento de saúde de Sapopemba, juntamente com os fóruns, a gente vai chamar vocês para um diálogo, para a gente pensar juntos ações concretas mesmo no território. E daquele jeito assim, Ah, mas não dá porque não tem recursos humanos, porque a gente não pode. Não. Tem que ser para a gente pensar junto e agir de fato conjuntamente. É isso que a gente espera e nós vamos fazer o convite e a gente espera que vocês estejam conosco. Obrigada. Obrigada, Cristina. Agora a gente passa a fala representando a assistência social aqui no território, o Daniel. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Antes de eu começar a minha fala, eu acho que a gente tem que dar voz aos protagonistas da educação. Uma salva de palmas para a Giovana, para a família bem forte, nesse momento de mim, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, junto, junto sempre, junto até o final. Uma salva de palmas para os protagonistas, mas uma salva bem forte para todos os jovens que ocupam os espaços escolares, hoje e sempre, porque esse espaço de voz é de vocês. A gente só é o mediador desse processo. não tem educação se não tem jovens, se não tem professores, se não tem família. A educação é um processo de desenvolvimento contínuo, é o lugar onde a gente tem o nosso primeiro contato social. Enquanto assistência, eu sou psicólogo de formação e professor, estou aí há quase 20 anos. Sou novinho, gente, tenho 15, 17, tenho 20 aqui na frente. E, para mim, é importante olhar, porque quando a gente olha, a gente vê tantas pessoas na frente, quando eu vejo o Igor e o Felipe representando alunos, educação, pessoas que ocupam esses espaços, que têm direito de voz, direito de falar, eu falo, então a gente está no caminho certo. Porque a gente não constrói uma educação se não ouvir essas pessoas, esses alunos. Enquanto assistência, falando sobre assistência, educação e saúde, a gente, acho que não só Sabopela, mas eu acho que quase todos os territórios do município de São Paulo encontram grandes desafios quando tentam acessar as escolas, o sistema de ensino. A gente é uma pasta da Prefeitura de São Paulo, tanto quanto a saúde, e a gente encontra tantas dificuldades para se comunicar, para acessar. E a gente está ali, atuando, dia a dia, com os mesmos adolescentes que ocupam esses espaços escolares. A diferença é que a gente não tem, 1.800, 4.000 alunos, a gente tem 120, 200, 400, vou falar de Sapopempa, a gente tem três sedesques em Sapopempa, cada um deles abarca 120 adolescentes de 15 a 59 anos, e dentro disso a gente trabalha todos os processos de desenvolvimento social, porque a assistência é desenvolvimento social, a gente não trabalha só a particularidade do indivíduo, a gente trabalha o todo dentro do processo de fortalecimento de vida. Na concepção de educação e de segurança, enquanto profissional, sim, Igor, é um desrespeito ao código de ética de quando a gente assume a nossa categoria como psicólogo, de ter um psicólogo para 5, 10 escolas que tenham aí 4.000, 1.800. Você não acompanha, você não desenvolve, você não consegue fazer nenhum tipo de mediação. É só para dizer, estou no de virão e está tudo certo. Mas isso é uma questão de governo, é política pública, e política pública a gente tem que discutir, a gente tem que participar, a gente tem que implicar, quanto segurança, a escola tem formiga? Tem também, né? Gente, tem formiga também, né? Mas tem pessoas, tem professores, tem alunos, e por causa desses alunos e desses professores também tem famílias. Quantos professores vão sair das suas casas, deixam seus filhos, vejam seus filhos para ir para a escola, expostos a uma violência e não voltar mais, né? Quantos alunos? E aí, quando a gente pensa em segurança, em sistema de segurança, ele é um sistema pirâmide, então eu preciso ter uma segurança emocional, uma segurança social e uma segurança física dentro de um espaço de convivência em que o adolescente, o professor, o corpo escolar, praticamente, fica o dia inteiro ali dentro, né? Então, quando eu penso só na segurança física, eu deixo de também desempenhar o meu papel enquanto sistema na minha totalidade. Então, a educação, acho que hoje a gente sai com uma proposta de pensar no todo e de não parar esse movimento, é um movimento que é contínuo, de construção de políticas públicas de qualidade, uma educação de qualidade. só para dar uma ilustrada, a Fabiana botou o vídeo lá da exposição do CEDESP, antes de ocorrer essa situação, no início do semestre, cada início do semestre, a gente faz uma mostra e esse semestre, a gente propôs aí para os atendidos do serviço a entrar nos espaços públicos de ensino superior e fazerem pesquisa por que ser público a gente não ocupa. E aí, é bem interessante que nesse processo eles ocuparam o espaço da USP, Patex, Etex, Unicel, entre os outros, tiveram formações com professores universitários dentro desses espaços, filmaram, entrevistaram e a gente teve bastante coisas positivas, mas também tivemos várias coisas negativas, né? Só uma ideia, um grupo de atendidos nossos foram para a USP entrevistar alunos lá e o grupo, por sinal, eram jovens pretos e aí eles fizeram a seguinte pergunta, o que tem de bom e de ruim na USP? E eles respondem, a USP é maravilhosa, ruim é porque tem jovem, periferia e preto. Então, vocês vão acompanhar aí, quem puder participar amanhã no Céu Rosa da China, uma e meia, e na quarta, às sete horas, no Sapo Pemba, a gente vai passar na íntegra essas reportagens, essas entrevistas. Essa educação é nossa e não é só hoje, né, Marisa? É para todos e não é só hoje, né? É sempre. E a gente tem que pensar com carinho nesse acolhimento, a pensar em cada um desses, em tantas geobanas, né? Quantas geobanas? Então, a gente tem que pensar. Quantas vezes a gente vai pensar, falei até, né, em uma das visitas que foram realizadas, quantas vezes o Estado vai ter que ir até a casa de alguém para falar de um ato tão horrível quanto aconteceu com a família da Marisa, né? Então, vocês têm o poder, né, de discutir, planejar propostas para que a gente possa impactar de forma positiva e ter menos de violência nas escolas, menos geobanas, né? Mas que seja a última. Obrigado, gente. Obrigada, Daniel. Representando direitos humanos e cultura, o Felipe dos Ecos e Reflexos. Opa! Boa tarde a todas, todes e todos. vêm aqui também junto com o Ecos, desejam toda a solidariedade para a família da Giovana e entender que o novo ensino médio é um projeto institucional falho, que já falhou e que falhará diversas vezes. Eu conto que eu, como jovem negro, periférico, hétero, cis, vou falar do corte social em que eu estou. Mas lembrando que as opressões dentro de colégios vão muito além de somente dois indivíduos. Porque tantas coisas para serem faladas, mas por um tempo não vou tentar. Porque o colégio no nosso lar é o primeiro lugar onde a gente se depara com o novo. É o primeiro lugar onde a gente encontra o diferente. É o primeiro lugar onde a gente pensa que pode aprender. e tendo isso em perspectiva esse novo ensino médio é o lugar onde a gente é para aprender mas o que espera é a morte dentro do colégio. Como que eu vou para um lugar onde o que me espera ali é talvez eu não sair para ver a minha família. eu quero lembrar para vocês que a cada 23 minutos morre um jovem negro. E eu falo negro porque tem outras pessoas que também morrem que não são noticiadas. E... Ah, caramba mesmo. Como que a gente pode pensar no futuro sendo que a juventude no nosso país no território é morta todos os dias. Como? Me respondo como que a gente pode pensar no futuro se não agora cada o futuro que eles tanto falam que é o Brasil o país do futuro a juventude acaba morrendo. Por quê? Qual que é a juventude que eles estão falando? É a juventude trabalhadora e que os pais de cada um deles lutaram e lutam diariamente para que tenha uma educação melhor? Ou é a juventude do centro uma juventude que paga 10 mil no colégio uma juventude que lá a educação funciona? Qual a juventude que eles estão falando? E entender que o caso da Giovana não é um caso isolado não é um caso do agora. Suzano foi isso e vários outros lugares foram isso e vão ser porque o que eu disse para vocês no início que esse projeto é válido é o resultado disso. A educação na escola não é uma educação para a emancipação do sujeito. Eles não querem formar sujeitos. Eles pegam assim o sonho de cada jovem sonho de ser o primeiro da família de entrar em uma universidade pública e leva para longe e fala olha isso daqui que vocês seus pais seus avós seus ancestrais lutaram não é de vocês mais. Vocês perderam isso e vão deixando cada vez mais longe isso. Entender que esse ensino médio a educação que ele propõe não é uma educação é um homicídio anunciado. Nunca foi e nunca será a educação em que sonhamos ser e a gente cada jovem cada pessoa aqui hoje e as pessoas que não puderam estar aqui lutar para que esse retrocesso à educação pare. Porque a gente os nossos pais nossos antepassados viram uma educação que eles puderam falar aceitável mas toda essa luta foi em vão? Tudo que eles lutaram foi em vão? Não. Porque hoje a gente vem dizer não porque tudo que eles lutaram e continuam lutando é o resultado da gente porque somos uma continuação de um sonho e esse sonho não vai deixar de morrer porque a juventude é sobre isso é sobre o sonho e é sobre ser feliz Obrigado Obrigada Felipe e a gente encerra as falas da minha resenicião Muito bem para dar continuidade agradecer a mesa presente aqui quiser permanecer pode ficar à vontade tá bom? É, pode ficar à vontade Sim Muito obrigado de calma para a mesa é tão importante para nós assim também a Unis especial saúde pessoal desse ar obrigado aí obrigado e para dar continuidade gostaria de convidar a autoridade aqui presente representando é, eu fiz uma troca aqui né o Chiquinho saiu agora vai entrar outro pessoal que é o Renato Rodrigues no Obede de Educação é isso popular né de Educação Renato Rodrigues representando Toninho Vespre gostaria também de compor também as cadeiras ali presente autoridade representando o pessoal do Quimondo Periférico aqui presente Monicique obrigado então dando continuidade gente eu acho que agora é um momento muito importante também houve a sala da mesa e agora nós vamos escutar a comunidade aqui presente né para escutar a comunidade nós vamos fazer uma dinâmica que é muito boa que a gente sempre usa aí no dia a dia foi entregue para você as filipetas não é e cada um falou lá escreveu né a sua opinião a sua sugestão a sua denúncia e também nós vamos abrir para a fala de 3 minutos tá bom de 3 minutos a Bia a Fabiana Tiburso para quem não conhece a Fabiana Tiburso eu chamo de Bia ela vai estar lá e colocando o nome das pessoas que queiram falar aqui no microfone então a dinâmica vai ser o seguinte uma pessoa fala 3 minutos depois fala 5 minutos a filipeta e assim sucessivamente parece que a gente tem um bocadinho aqui viu tem bastante informação tá bom já tem alguém escrito Bia posso abrir então vamos abrir aí a fala quem é o primeiro escrito Bia André gostaria de chamar o André 3 minutos tá bom por favor boa tarde boa tarde a todas e a todos sou o André do movimento de defesa das favelas sou o André do movimento de defesa das favelas morador da favela da Vila Prudente e do fórum da criança e adolescente da Vila Prudente eu queria primeiro parabenizar a organização do fórum Vila Prudente São Paulo Péu e São Mateus pela iniciativa que é fundamental e importante solidários a família da Giovana lembrar primeiramente que na próxima segunda-feira dia 18 de dezembro no fórum criminal da Barra Funda vai acontecer uma audiência primeira segunda audiência dos nove lá de Paraisópolis é importante que a gente tenha faça a memória disso se mobilize para isso a nossa juventude preta parte da periférica a favelada está morrendo está sendo massacrada e tudo aquilo que foi dito aqui e aí com as autoridades aqui presentes que eu acho que é importante faz parte de um projeto eu sou morador da favela da Vila Prudente estudante de direito e aqui para os nossos jovens aqui que são estudantes a grande questão é fundamental eles querem uma educação sim mas uma educação que faça a gente obedecer algumas regras do sistema eles querem uma educação que faça a gente dizer sim para morar longe dizer sim para ter casa precária dizer sim para ser explorado dizer sim para receber baixo salário dizer sim para ser legal educação saúde e assistência social nosso companheiro André aqui da coordenação do fórum da Vila Prudente imagine André que a nossa luta por 1% para assistência o orçamento da cidade imagine se a gente quer só 1% do orçamento da cidade para assistência os caras estão cortando e tirando o pouco do que a gente tem então a luta é muito grande eu queria dizer o seguinte porque a gente precisa lutar todas todas e todas na saúde na educação na assistência por uma escola que nos ensine a perguntar por que a escola está desse jeito por que tem que cortar o orçamento da escola por que para algumas regiões como a Vila Mariana a ciclovia e a ciclofaixa é bonita e a ciclovia e a ciclofaixa aqui em São Mateus na Vila Prudente é de outra maneira por que a cidade é diferente para uns e é diferente para outros por que alguma subprefeitura tem 5 vezes o orçamento da subprefeitura de São Mateus ou de Vila Prudente ou de Sapopeba então a gente tem que aprender na escola aprender a fazer as perguntas certas para as pessoas certas é a primeira questão que eu acho que é fundamental a segunda questão para a gente não prolongar a gente tem o macro da política ano que vem tem eleição vai vir um monte de gente aqui um monte de gente pedindo votos a nossa questão na nossa quebrada na nossa escola é qual que é o seu compromisso com a educação real e como tem sido o seu compromisso você tem apoiado e votado para garantir o orçamento para a educação ou para garantir que tire o orçamento da educação essas são as perguntas que nós precisamos fazer sempre e ano que vem é fundamental que a gente faça essas perguntas para a galera que vai vir bater na nossa porta para pedir voto mas para depois cortar o dinheiro da educação para depois negar o dinheiro da assistência para depois sumir daqui essa aqui é uma questão que é parabenizar mais uma vez ser solidário a família e dizer que na próxima segunda-feira quem puder estar também lá no Fórum da Barra Funda ser solidária com aquelas famílias dos nove que morreram no Pará e Vópolis e tantos outros e tantas outras jovens que estão perdendo a sua vida obrigado muito bem André obrigado para me deixar lá por gentileza três minutinhos tá bom aquele minutinho mas falou bem André obrigado viu mas tudo bem mas o próximo aí vamos seguir os três minutinhos tá bom vamos filipetas então Matheus Miguel não sei nem se perguntar falou que quer melhor segurança na escola a Valdirene lá também Celeste Gandara falou os alunos tem muitas aulas vagas porque ensinam os alunos muito por aplicativos e não com os livros sujeção deveriam voltar nos livros didáticos para que o aluno possa ler porém sem aplicativo já vem tudo pronto e o aluno passa de anos sem ter conhecimento básico do aprendizado muito bem agora eu gostaria de chamar é Emily Guimarães do CPA boa tarde a todos eu gostaria primeiro de eu gostaria primeiro de prestar compulências eu não sei a palavra certa para a família da Giovana e gente a minha discussão é péssima então eu escrevi o que eu ia falar calma aí por conta do novo ensino médio foram retiradas matérias de extrema importância e as que não foram retiradas não são de qualidade ou há muito pouco tempo para estudar para estudarmos falo como uma jovem que irá começar o ensino médio no ano que vem e isso sempre foi um sonho meu sabe entrar no ensino médio tipo ai nossa boa da hora e pá só que tipo ultimamente eu venho percebendo que não é bem assim que infelizmente o ensino médio ele está se degradando cada vez mais e por conta de itinerários coisas que a gente não vai usar na nossa vida sinto muito mas a gente não vai utilizar se torna cada vez mais difícil nós entrarmos em universidades e passar ter uma nota boa no ENEM e a minha prima atualmente ela fez o ENEM e por conta de sempre ter tido sempre ter estudado em escola particular essas coisas ela me falou que tipo a maioria das coisas que estavam lá ela não sabia ela não tinha nenhum conhecimento sobre o que estava lá então eu me pergunto como vocês querem que a gente passe como vocês cobram tipo quanto paz como vocês cobram se a gente não sabe se não tem espaço pra gente aprender sobre o que vai cair no vestibular na escola e isso vem sendo cada vez mais vem gerando cada vez mais desigualdade e essa desigualdade é algo que quebra muito porque todos nós aqui pagamos impostos certo e esses impostos eles deveriam estar sendo utilizados pras escolas pra educação pra saúde e não vem sendo utilizados então eu me pergunto pra onde estão indo esses impostos sabe e como como o carinha que veio aqui em cima tinha falado eu acho que a escola ela deveria ser um espaço onde a gente aprende ser crítico e não é o que vem acontecendo vamos ler a filipeta da Sabrina minha queixa é como podemos melhorar as escolas sendo que quando falamos sobre ninguém se importa os alunos são totalmente ignorados o Guilherme que é do sedespo da Zara falta de professores e sugestão encerrar assuntos semelhantes importantes como educação financeira muito bem gostaria agora de chamar o André Girardo do Fórum DCA de Vila Prudente boa tarde boa tarde estou representando o CCA irmão CCA assumiu os palmares da Pasco Biano sou coordenador do Fórum do Direito da Criança do Adolescente de Vila Prudente e também sou sacerdote de religiões de matriz afro eu gostaria de perguntar para o público que eu gosto muito também das perguntas eu gosto muito do caos para o equilíbrio fora eles que estão aqui levante a mão quem é professor da rede pública de ensino aqui um dois três isso aqui para a mente está lotado de professor lotado lotado de professor primeira coisa segunda não é o Fórum DCA não é a assistência social que devia chamar essa política pública e sim a educação eles deviam chamar essa agência pública não nós não nós não nós a secretaria da educação que devia chamar audiência pública quantas audiências públicas quem já participou de cinco audiências públicas aqui na vida conferência entre outras coisas quantas dessa era da educação levanta a mão para mim está aqui o resultado do que vem acontecendo hoje e é isso que a gente tem que dizer veja bem veja bem professor assim como nós orientadores de CCA de medida socioeducativa a gente não está no nosso espaço para educar a criança com aquele discursinho que quem educa é os pais em casa mas o que a gente faz se o pior está acontecendo dentro dos nossos espaços essa devolutiva que a gente dá quantos adolescentes e quantos núcleos de medida socioeducativa espalhado por São Paulo que são mais de 54 quantos CCAs quantos CCAs que são mais de 470 teve esfaqueamento dentro desses núcleos quem já trabalhou com medida socioeducativa aqui que orientador de medida socioeducativa e técnico apanhou de usuário de medida socioeducativa que é só usuários que vieram lá da função socioeducativa sabe os menininhos da FEBEM nesses núcleos quantos de nós somos agredidos ué então o que é que está acontecendo minha pergunta é essa o que é que está acontecendo a reciclagem quem tem que fazer é a educação ensinar como o professor vai estar dentro da sala de aula também é a educação o que a gente não pode é tapar algo que é responsabilidade da educação estamos aqui para colaborar mas essa audiência pública tinha que ser solicitada pela secretaria da educação não por nós não por nós sabe por quê? porque pouco a gente resolve porque apresentando o MEC aqui presente por favor MEC Ministério da Educação muito bem seja bem-vindo importante presença vamos continuar Terezinha segurança no local o Kennedy também do CEDESP porque os conteúdos que passam na escola não tem conexão com a realidade e a Miriam também do CEDESP devemos ser feliz e forte e corajoso porque isso é uma gente me ajuda aqui é porque ela está dizendo que é uma falta de caráter porque nada que nada disso está acontecendo né assim quando acontece né e o Vinícius também falta de professores muito bem gostaria agora de chamar o Raifa do CEDECA boa tarde para geral aí eu acho que é uma uma discussão importante né mas eu acho que eu só vi porque sempre são nessa desses momentos que a gente parte para essa discussão eu acho que isso é uma pena né e eu acho que a gente sempre vai para essa discussão com pouquíssima capacidade técnica eu acho que a gente tem que fazer essa meia culpa né e eu me solidarizo também com o ambiente escolar né eu compatuo com muita coisa da fala do companheiro mas ao mesmo tempo como que a gente pensa que isso é um projeto né é algo sistemático é pra gente cobrar justamente o professor e realmente ele não vai vir porque aí o supervisor realmente não vai deixar como a maioria aqui que está ligado a serviços se a assistência falar só não pode vai ter que ter ajudando hoje no espaço também não estaria aqui hoje a gente tem que fazer né essa meia culpa porque a gente chega agora eu acho que num lugar muito de fórmulas né olha a gente precisa pensar isso eu acho que a gente precisa pensar no longo prazo e pensar com mais capacidade técnica né quem é da educação precisa discutir educação não que a gente não vá discutir a gente vai trocar a gente vai ser ouvido a gente vai criar mecanismos de escuta né como você me falou de trazer os jovens os adolescentes que sofrem essas afetações para o debate e não é só abrir a porta ai pode vir não precisa pensar metodologicamente como que cada jovem cada adolescente vai participar né existem cadragas imaginárias isso é um espaço que a maioria nunca ocupou então simplesmente ó venham e podem falar dessas afetações não é um espaço porque a gente não é preparado a escola ela não vai criar né esse espaço de fomentar essa capacidade de articulação de oratória de organizar esse pensamento a gente só vê que a gente fica com vergonha porque a gente não está acostumado né com isso aqui eu também quando coloco a câmera cada homem né mas a gente precisa exercitar e criar esses espaços né e entender que educação gente no Brasil é uma questão é como ela foi colocada como ela foi construída foi dessa maneira mesmo nunca se teve uma ruptura o que a gente precisa de uma ruptura uma maneira como está pensada a educação no Brasil né então ela não é diferente da educação da década de 30 ela não é menos repressora do que a educação da década de 40 de 50 então a gente sempre acha que a gente teve alguma evolução alguma caminhamos não estou negando acho que tiveram grandes avanços mas foram avanços que tem a ver com a maneira com que a gente se organiza socialmente que algumas coisas não voltam atrás a pauta racial ela não volta mais atrás a pauta da discussão de gênero ela não volta mais atrás e esse é o medo de quem usa a educação pra manter esse pensamento conservador esse pensamento retrógrado né há um dado muito interessante que a educação na década de 30 inclusive na constituição ela era o principal meio de difusão dos ideais eugênicos então a visão de eugenia no Brasil ela tinha a educação como o principal meio de difusão e pra finalizar porque já vi vocês viram estava marcando eu acho que é isso eu acho que é uma discussão que ela precisa continuar e a gente precisa na bolinha de meia a gente não tem forma né e a bênção aos mais velhos e a bênção aos mais novos esse avanço só vai se dar a partir do diálogo e não quando algo dessa natureza acontecer mas quando a gente de fato pensar e quiser uma ideia ou outra de educação libertário muito bem raiva três minutos né parabéns Fernando Paulino do SEDESP da Nara o governo deveria investir mais na segurança das escolas e promover programas contra o bullying promover leitura entre os estudantes a Hillary aumentar a segurança nas escolas tirar os itinerários e colocar os materiais mais úteis assistência com psicólogos para os alunos porque não colocam mais professores dentro das escolas combater o racismo e a violência nas escolas João Carlos colocar câmeras nas salas de mais qualidade colocar alguma coisa nos muros que ele pediu mais organização o Daniel Alexandre Pett muito bem gostaria de chamar agora Valdirene do SEDESP da Nara da Associação União da Junta Boa tarde eu gostaria de falar porque a minha vida só tem uma escola onde tem muitas aulas vagas e tem muitas brigas também e os professores da área dos educadores eles não tomam providências a respeito disso e ela reclamou também muito nessas aulas de itinerário que tem que não aprende muita coisa as matérias são muito resumidas tem matérias que ela nem tem durante o ano todo nessas provas que devem agora do Paulista também ela não conseguiu atingir a meta porque tem matérias que nunca aprendeu na sala de aula e eles falam lá que tem que aumentar a nota da escola mas se bater nota tem que ter professores na sala de aula e não tem muitas aulas vagas lá e então deveria ter a minha sugestão é que deveria também ter uma educação com outros profissionais da educação diretores professores por quê? porque na hora que tem acontecimentos conflitos nas escolas eles deveriam saber tomar alguma iniciativa providências para que isso não viesse a acontecer mas eles fazem vista grossa e não fazem nada essa é a minha sugestão agora gostaria de passar para a Fabi bom tivemos bastante aqui de mais adolescentes e crianças falando sobre a segurança então é um pedido praticamente unânime psicólogo para alunos a Jaqueline traz também que querem salários dignos para os professores e educadoras materiais principais como biologia geografia história e português e principalmente matemática que são grandes ah entendi o que ela está falando que é de conteúdos relevantes e grandes para levar para a vida delas então assim a maior parte dessa turminha traz essa discussão então do investimento na educação e do da segurança tá tá bom só para a gente fazer uma quem chegou agora as autoridades presentes o MEC o Quilom o pessoal teve a escuta da fala da mesa na sequência agora estão falando a população a comunidade aqui representada os movimentos aqui representados e depois da sequência depois da sequência depois da sequência vai ter uma sistematização de tudo que está acontecendo aqui tem um pessoal ali no canto que está ralando bastante para pegar maiores informações vai fazer a sistematização e depois a autoridade vai ter um momento de fala de três minutos tá bom vai escutar tudo o que aconteceu aqui tá bom e assim as inscrições nós vamos encerrar no momento até o Daniel do C10 tá bom depois aí a gente dá sequência à audiência tá certo então eu gostaria de tirar o Cássio Pereira Nunes da Associação de Moradores do Jardim Tietê Boa tarde Boa tarde a todos e a todas eu também represento o deputado federal Milton Tato também além da associação aqui eu estou sentindo a falta novamente do secretário de educação todas as reuniões que nós chamamos ele manda só o representante não que não é relevante o representante está aqui que eu vou mandar a demanda através dele e o secretário está a segurança pública também se estão falando de segurança pública cadê alguém representando né então nós temos que cobrar também eu peço ao Thomas que leva o secretário que tivemos várias reuniões aí na escola tivemos uma reunião e fomos lá levando umas demandas a escola falou não podemos fazer nada fomos a Leste 4 levamos as mesmas demandas não podemos fazer nada é como a amiga falou os gestores estão de mãos atadas e estamos aguardando essas respostas o que pediu para eles e a secretária da Leste 4 levar se não for agora que no início do ano nos traga essas respostas essas respostas tem que ser ditas não foi só eu foi a comunidade como os representantes fomos camariza nesses locais e levamos essas demandas e até agora nada uma demanda uma demanda dela é a questão das portas a pintura fúnebre dentro daquela escola quando eu contrato algum engenheiro alguém para fazer minha casa eu dou diretrizes para ele o engenheiro não vai lá e faz o que ele quer e essa resposta não foi dada para a gente e a gente está pedindo essas mudanças também para o próximo ano era para agora imediatamente mas não tem resposta para o próximo ano não é isso e como diz a amiga que esses gestores tomem essa frente e também chamar para a escola vai discutirmos o ano que vem algumas coisas dentro da escola a comunidade sabe o que é melhor para ela os pais os próprios alunos aqui a molecada está aqui falando o que eles querem então ninguém quer escutar e também a nova segurança como vai ser a nova segurança no saco pêndola então vamos discutir um pouco vamos levar a par porque essa semana aí nós passamos ainda alguns perrengues a escola passou com criaturas na porta da escola de novo novo ataque novo ataque uma loucura buscando os filhos lá né então nós temos que ter mais alguma coisa a mais não só no saco pêndola em outros também mas o saco pêndola está sendo excepcional então vamos aí eu peço que o Tom junto com o Caleste 4 e a direção nos traga essas respostas e chame a comunidade a participar a comunidade está aqui participando em todos os atos participou então o povo sabe o que quer a molecada sabe o que quer então vamos discutir isso aí essa é só a minha fala agradeço então dando continuidade eu gostaria de chamar o Matheus de Oliveira do Islan São Mateus licença primeiro eu gostaria de pedir licença para chegar aí se a gente está aqui hoje eu queria iniciar falando isso é por conta de uma situação que nem o Felipe que nem o Felipe de uns de recortes recortes de gêneros recortes raciais o que aconteceu na Sabo Pêndola foi um caso de misozinia assim como acontece em diferentes escolas o preconceito fomentado como a mãe aqui trouxe a mãe da Giovanna aqui trouxe o ódio ele toma as escolas o descorte é uma ferramenta mas é tomada pelo ódio ele é tomado a escola ela está sendo tomada pelo ódio e não é só por conta do nome ensino médio não o Rubem Alves ó há anos atrás e aqui a escola nunca deu o suporte nunca deu o espaço para que ninguém viajasse a gente tem diversos intelectuais na quebrada e ninguém ouve falar aqui sobre e não se fala sobre isso a gente tem autoridades da quebrada mas na audiência pública não é falado sobre isso então a gente precisa sim a gente precisa criar espaço criar políticas públicas para mulheres para pessoas LGBT que iam mais para pessoas presas dentro da escola para que elas se sintam acolhidas o moço trouxe ali sobre a questão da assistência social dos CEDESPs os CJs os CCAs isso não acontece dentro dos espaços de educação que tem uma educação progressista pelo simples fato que se tem um espaço para pessoas LGBT que iam mais falarem se tem um espaço para mulheres se falarem se tem espaço para pessoas pretas levantarem a voz a gente não tem esse espaço nas escolas e não é do novo estímulo médio a gente nunca teve isso e não vai ter porque na escola olha a forma que a gente tem lei sim que tede o estudo de pessoas indígenas tede o estudo sobre como culturas né de a cultura da diáspora tede diversos estudos mas não é pautado em escola gente não é pautado a gente pode falar sobre diversos assuntos aqui mas enquanto não tivesse as pautas dentro das escolas a violência não vai terminar é isso por políticas públicas e por políticas de minorias dentro das escolas muito bem boas palavras aí importante Matheus e lança o Matheus aí presente gostaria agora de chamar e convidar aqui pra fala de 3 minutos Fábio Gomes líder comunitário do Parque Santa Madalena Oi bom pessoal boa tarde se falaram da presença do professor o professor está presente muito bem é difícil é difícil mas estamos aqui bom mas para esse ouvido breve primeiramente agradecer o poder público Ivia que está aqui trabalhando juntos sabemos que o desafio é grande colega da Secretaria de Educação do Ministério da Educação essa semana aconteceu no UMP que eu também estou sentindo ausência vou deixar registrada a GEDUC alguém da GEDUC aqui do UMP convidamos alguém da GEDUC a GEDUC está ausente então poderia estar alguém representando a GEDUC do UMP de São Paulo aqui essa semana houve um encontro nacional dos promotores e promotoras de da área de educação do Ministério Público nacional aliás de todos os estados é gritante a situação da educação no Brasil mas se nós estamos aqui para falar sobre o reporte Sapopemba a escola Sapopemba então eu buscarei falar como liderança comunitária mas também como profissional da Secretaria que eu sou primeiro gostaria de começar com uma história não sei se eu me ajuda 15 18 anos operação saturação no Jardim Elba tivemos tortura dentro da comunidade e foi a comunidade que mudou com a audiência pública afastamento de policiais policiais que perderam o seu serviço que perderam o seu cargo enfim nós lutamos então a comunidade organizada dá conta sim Sapopemba presente na luta sempre passamos pela operação saturação sabemos que a operação saturação continua nas nossas fielas e nos belos em relação a escola comunidade vamos ajudar as escolas eu vou se eu estiver errado me corrija rívia em secretaria eu fui aluno 1996 97 Haroldo de Azevedo voltei como professor 2010 2011 2022 professor no Haroldo o Haroldo é gigante a minha mãe foi a primeira turma inaugurou o Haroldo em 74 temos um grande amor por aquela escola como eu tenho pelo São João Evangelista ou de trabalho 26 salas de ensino médio de manhã 3 pessoas no corredor 3 funcionários talvez 4 uma escola daquele tamanho quando está lá naquele estacionamento lá do lado da cantina quando está lá do lado do pátio onde está servindo vai abrir um portão no estacionamento é um templo um percurso gigante 3, 4 alunos fora da sala de aula já é uma outra comunidade fora nos corredores revisando o quadro de funcionários dentro das escolas sim a escola aula é me ajuda deu branco sem o professor aula vaga com todo o respeito secretaria aqui presente que embaraço do nosso concurso quantos colegas excluídos vídeo chegou vídeo não chegou mas o profissional da escola não está chegando porque nem o concurso deu conta do estado de São Paulo precisamos nós não temos hoje um professorado infelizmente que consegue brilhar um caminho de vínculo dois anos quarentena fica fora não come por alguns meses depois retorna ao quadro trabalho precário cumprir a DPA dentro da escola das sete da manhã colegas que tem dois cargos colegas que tem horários excessivos estão ali extremamente sobrecarregados me perdoem passou o tempo mas eu só quero dizer continuem firmes e fortes realmente a educação está no caminho do deserto e na solidão professor aluno e o poder público quando nós já fomos muitas vezes na porta da secretaria da república e por pior que fosse o governo fomos recebidos hoje nem o poder local está nos recebendo vai lá como professor eu deixei protocolado um pedido ó faz tempo e não fui atendido o que dirá aqueles que estão cada vez mais vamos dizer esquecidos dentro do cenário da educação vamos juntos lutar parabéns obrigado poder público por estar presente a secretaria da educação a Ivia pela leste o professor pelo MEC os demais parlamentares levem os parlamentares na lésbica o governador ele como fala ele não aprovou o pedido de PN do deputado estadual Paulo Fiorillo que quer o pedido o projeto de lei ele vetou profissional efetivo na escola psicólogo e o assistente social é possível porque hoje é uma das secretarias com o maior sermento se está querendo cortar é porque o dinheiro está sobrando e não está sabendo utilizar dariam CDF dandara boa tarde 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 eu escrevi o que eu tinha para falar só que nas partes eu vou falar do que me na mente porque eu pretendo falar do nada só alguns pontos que o pessoal falou só que alguns pontos que as pessoas esqueceram bom eu me chamo Daniel como já disse tenho 18 anos e sou poeta me formei esse ano em ensino médico na escola estadual já aqui em Soares e como estudante de escola pública e poeta vejo o extremo descaso com a arte porque algo que resume isso algo que resume o que eu quero dizer é uma frase somos o que eles querem não somos o que queremos porque de fato o que eles fazem é que a gente busque ser funcionário mas não busque ser dono de uma empresa vamos supor e o que mais acontece que acaba gerando essa violência na escola é o descaso que eles têm tanto com os alunos quanto com os professores então o professor é mal remunerado e isso faz com que ele traga problemas na sua casa problemas pessoais para a escola e com esses problemas que ele traz para a escola acaba que ele afeta os alunos e os alunos entre si não tem uma educação adequada e com essa educação que não é adequada a gente vê diversos alunos se revoltando com outros professores e se revoltando até mesmo entre si como eu sou estudante de escola pública dentro do ensino fundamental eu sempre vi algo sempre um ambiente muito violento sempre um ambiente onde existia muito bullying muito preconceito coisas que não deveriam existir numa escola o que a função no caso da Giovana é algo que as pessoas que salvariam através da arte então finalizando o que eu tenho para falar com a mesma frase que eu sei é eles somos o que queremos somos o que eles querem mas não somos o que queremos é isso muito bem veio aqui gostaria antes do slam a gente vai ter um slam aqui viu gente vai ser uma declaração poesia antes de você vai ter a nossa amiga aqui que vai falar rapidinho tá bom a nossa amiga aqui acompanhou todo o período aí de amizade com a Giovana e ela gostaria no dia no dia eu entrei praticamente do lado do menino ele entrou bem do meu lado eu sempre trombava ele mais ou menos quando eu ia entrar porque eu chegava meio atrasada e nesse dia eu entrei do lado dele e ele estava tranquilo aí eu subi e tudo mais e lá a maioria das salas de lá de baixo estava tudo de aula vaga e aí a Giovana saiu para beber água eu ouvi ela chamando alguns amigos para ir com ela até porque ela nunca saía sozinha eu não era muito próxima da Giovana mas eu pude acompanhar o dia a dia dela na escola e a gente vai percebendo que ela nunca saía sozinha da sala e aí ela chamou um amigo para ir junto com ela esse amigo chegou a ir junto com ela só que no meio do corredor um inspetor lá mandou ele voltar porque não podia sair duas pessoas da sala no dia eu tinha indo meio atrasada eu estava com uma calça da escola rasgada e aí eu levei na bolsa uma calça para eu trocar no banheiro quando a Giovana foi eu ia lá e aí eu peguei a minha calça e também ia lá para cima me trocar só que uma amiga minha estava conversando comigo e foi o que me prendeu lá embaixo eu não subi para trocar a calça e a escola sempre teve muita alavaga mesmo a gente sempre estava de alavaga já chegou de ter umas cinco alavagas no mesmo dia e eu tenho que pedir para minha mãe ir buscar e teve boato sim de que a sala dele sabia de que esse menino iria fazer só que a escola não sabia porque a escola que eu digo os alunos da outra sala porque se a gente soubesse a gente jamais teria ido e é isso foi bem assustador e eu acho que sim a escola tem culpa de muita coisa até porque todos nós sabíamos dos problemas desse menino e de que ele podia causar alguma coisa e é isso Marisa eu estou com você eu quero chamar o Gomes e a Giovanna Carrubis aí nós vamos encerrar esse momento com o Slank viu amiga tá preparada pronto muito bem Oi gente boa tarde eu sou o Gomes o dia eu tenho um 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 de a Giovanna também bom queria começar pedindo uma desidentidade para a família da Giovanna e também falar que tá sendo um descaso o que tá acontecendo com a educação ultimamente a gente viu desde o começo do ano como o governo lá na capital de São Paulo eles tão assim só tão querendo implementar coisas que tipo assim não vão agregar no futuro dos alunos por exemplo tem escola que tá tendo aula de administração fazer brigadeiro coisas úteis que não vão assim ajudar a gente a passar na maior organização pública. E também a gente acompanhou vários vetos que ocorreram no decorrer do ano, como por exemplo lá aqui, o vetro dos psicólogos. A gente sabe que com psicólogos e assistentes sociais da escola, as pessoas teriam sido diferentes. E também na questão do corte de 9 milhões. Quase que eles pensam que você, assim, o usar de uma escola é gasto, mas não é gasto, é investimento. A gente sabe que se a escola tivesse mais investimento, teria sido diferente. Várias situações não teriam as vagas, a escola teria uma segurança melhor, teria aulas que iam ajudar os alunos e teria mais segurança dentro das escolas. Coisa que a gente está vendo que não está acontecendo ultimamente. E... Para quem me perguntou também é falar que tipo assim, não vai ser sentado que a gente vai fazer a diferença. A gente precisa pressionar cada vez mais o governo estadual, o governo municipal e a segredeira de educação. Mostrar para eles que a gente quer uma educação de qualidade, que a gente quer um futuro para os nossos filhos, para os nossos alunos, que a gente quer acreditar que a gente vai levar os filhos nas escolas e vamos conseguir buscar eles na hora da saída, que eles estejam seguros. Por causa que a gente quer que a escola volte ser um lugar que acolhe, que seja um lugar seguro. Raquel Feitosa, que vai encerrar esse momento aqui com a comunidade, com o slam. Boa tarde a todos. Raquel não sabe o que é slam, o que é slam e poesia falada. E eu fiz um slam aqui sobre o que está acontecendo nas escolas, né? Essa aqui. Toda vez que saio de casa para ir para algum lugar, peço para Deus para voltar de lá. Ir para a escola não é diferente. Hoje é assim que a vida está. Na escola já vi racismo, já vi bullying e preconceito. Mas nada se compara ao desespero de ter que correr de lá. Várias aulas vagas, a troco de nada, barulho de tiro e gritaria, ouve choro de algum de lá. A escola é lugar de educação, mas não vejo muito isso lá. Mataram a educação e enfiaram na nossa cabeça que só vamos ser pessoas na vida quando saímos de lá. Ansiedade, desespero e normasismo. A escola dá para nós de graça tudo isso. E enfiam na nossa cabeça que quanto antes escolhemos uma profissão, nossa vida está feita. Nos pressionando a uma escolha que vamos ficar até o fim. E através de uma nota defino quem sou eu. Se sou burro, inteligente, cara, pelo amor de Deus. Esse ano eu estava com medo de ir para a escola. Sim, ir para a escola. Pois mãe de Giovana foi que está chorando por não ter mais sua filha que se vinha estudando. Morta na escola. Aí você pensa, ela estava em um lugar perigoso quando estava na escola. E eu não me esqueci do arquipaque em Raul, Brasil, onde mais de dois alunos foram mortos de fuzil. E enquanto a diversidade é ignorada, o bullying persegue muitos. Mas na escola eu sou apenas mais inúmero. Prazer, número 38. Pois amanhã eu gosto de estar na escola e alguém vim e ia comprar um 38 para mim. agora vamos encerrar esse momento e gostaria de chamar a relatoria aqui presente, representando aí pela Defensoria Pública da Infância e Juventude, né? A Cristina e também a Patrícia do Cresce São Paulo também, que está ali naquela tarefa importante. E a outra, quem é a outra companheira ali? O Alô do CEDESP Dantara. Tá bom? Então, na sequência a Cris vai falar, vai fazer uma síntese de todo. E as autoridades que também sentiam a vontade de falar também, podem fazer a inscrição aqui junto com a Bia. ali, a Bia. A Bia está tudo ali. Ela vai fazer uma síntese, faz uma escuta, autoridades e parlamentares aqui presente. E... E... agora ela vai fazer a síntese e na sequência aí as autoridades falam aqui presente. Tá bom? Eu tenho uma tarefa muito difícil. Como eu vou fazer uma síntese de tudo isso que não são palavras. A gente está falando de avidas e... E... Ainda bom? Eu acho que... É... Inicialmente, eu acho que a gente precisa começar pedindo perdão aos alunos. A todos os alunos que estão aqui, aqueles que estão sendo representados nesse momento, porque nós realmente estamos roubando sonhos, né? É interessante a fala da Emily, porque ela traz de uma forma contundente o quanto estamos roubando possibilidades, sonhos, futuro, não só da Emily, mas de todos os outros que estão aqui. Então, hoje, a minha tarefa é difícil, mas eu vou fazer uma sistematização por categorias de assunto. Eu acho que assim fica mais fácil para a gente ouvir e poder trocar. Esse é o momento de troca. Eu acho que a gente precisa entrar numa militância do cuidado. Nós temos que cuidar, nós temos que cuidar da educação, nós temos que cuidar de todas as outras políticas públicas que têm intersecção com a educação. É nesse lugar que nós estamos aqui. e eu queria que esse momento não só que seja o momento de ouvir a autoridade, mas que a gente possa de alguma forma levar daqui alguns compromissos. Eu já trago aqui numa das falas que um dos compromissos é que no ano que vem, já em janeiro, nós possamos ter possibilidade de diálogo, de conversa entre a Secretaria da Educação, outras secretarias envolvidas, os alunos, estudantes, professores e familiares. Porque a comunidade escolar, ela não é só feita, é daqueles que estão ali no dia a dia. Nós estamos falando das famílias também. Então, assim, a primeira sistematização é em relação à estrutura. Nós tivemos aqui vários apontamentos bem difíceis e eu gostaria de ouvir, né, e a gente poder trocar. A questão das aulas vagas, falta de professores, isso é algo que não pode acontecer. Em relação aos professores também, a gente tem a questão de que eles têm uma estrutura, muitas vezes, políticas salariais, situações difíceis de trabalho, né, muitos professores dão aula em vários colégios, como que a pessoa consegue organizar e ser responsável por tudo, além da administração da disciplina, como é que ela, o professor consegue lidar com a sua jornada. Então, a gente precisa discutir isso. Outra coisa que aparece é que a estrutura, né, do ensino médio, ela tem sido muito deficitada. Em que sentido? No sentido de que os conteúdos são desconexos da realidade, existem muitos conteúdos irrelevantes, eu acabei de ouvir, eu não entendi muito bem, mas a aula de brigadeiro, pra fazer brigadeiro, é isso? Então, assim, a gente tá falando de alunos que estão com o sonho de poder ter acesso igualitário ao ensino universitário. Como é que a gente vai poder oferecer essa possibilidade, esse caminho, se eles não têm acesso a conteúdos que são dobrados, né, no Enem, nas provas dos vestibulares. Nós estamos já discriminando ali pela base, né, então, eu acho que esse é um ponto. Outra coisa em relação à estrutura também, eu acho que envolve aqui, nós temos parlamentares aqui, então, a gente precisa discutir o orçamento, o orçamento da educação, né, os cortes, aqui apareceu também várias pessoas falando o quanto psicólogos e assistentes sociais foram vetados, né, gente. Nós temos no convivo, assim, a contratação de psicólogos, mas, e também, a questão do psicólogo e do assistente social na escola, não é só isso que transforma, né, a gente tá falando de políticas integradas, mas eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso também, em termos da estrutura. eu acho que da estrutura seria esse o resumo que eu teria, deixa eu ver se eu tenho aqui, da estrutura seria isso, da educação. Se, de repente, eu não conseguir contestar de uma forma geral aqui, algumas questões que vocês trouxeram, depois a gente vai ter uma segunda rodada. Então, por favor, se vocês puderem comentar um pouco em relação ao orçamento público, os cortes, melhoras condições de trabalho para os professores, melhoria da educação, o novo ensino médio, é muito assunto, né, mas quem puder comentar, eu gostaria, então, de abrir a palavra. Muito bem, Cristina. A Cristina, ela é representante da Defensoria, ela é da Defensoria Pública, da Infância e Juventude, que é alguém que está desde o início da discussão, desde a questão do fato, né, do ocorrido, e elas estão aqui sempre fortalecendo aí a nossa caminhada em especial a presa aqui presente, que é a Patrícia. Tá bom? E a nossa amiga jovem, né, está junto aí, ó, fortalecendo. Tá bom? E... Só um minutinho, né, até porque a gente não tem muito tempo, vocês nos perdoem, né, se a gente querem ouvir todo mundo, mas eu acho que tem alguns assuntos que são mais específicos, então, é lógico, né, a palavra está aberta nesse momento para todas as autoridades, mas eu acho importante nós ouvirmos a educação, né, a representação aqui da educação e a gente começar esse nosso diálogo. E eu gostei muito, agora eu não vou me lembrar o nome, eu creio que é o movimento da saúde, que trouxe a importância da intersetorialidade, porque a educação não vai ter conta de tudo, né, ela não é aquela instituição nem deve ser, não se espera isso na educação que dê conta da saúde mental, né, e aqui apareceu a questão da saúde mental, então, então, a princípio, essa questão da estrutura, por gentileza, se as autoridades referentes à educação puderem se pronunciar, e aí a gente vai começando esse diálogo. É um diálogo, pedir um diálogo, né, a gente precisa te alunar. Muito bem, Cristina, você vai ficar por aqui, eu fico aqui, eu fico aqui, eu gostaria de registrar, importante se constar aí na nossa ata, as escritas aqui, dos adolescentes, dos jovens, né, que fizeram no momento lá, no dia do ato, no abraço solidário, e também tem algumas reivindicações também aqui na placa, se puder depois, no final aí, a gente fazer uma força da letra para deixar aqui registrado. Tá bom, Cristina? Para você, amiga. Eu acho que eu vou pedir para o secretário da educação, ministério da educação, né, Rodrigo Lino. Bom, gente, primeiro, boa tarde, acho que eles vão vir para cá, será? Quem que vai lá? Tá bom, vamos lá, vai. Boa tarde, gente, sou o Rodrigo Lupe, sou o chefe de gabinete da Secretaria de Educação Continuada, Aumentação, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, chamada CKD, a nossa secretária, que é a secretária Azar Figueiredo, me pediu para estar representando aqui, agradecendo também o convite, feita pela deputada BEMEL. Acho que tem muitas coisas que vocês colocaram aqui, primeiro que eu queria encontrar vocês em outra situação, de fato, isso aqui é muito forte, isso que a gente está vivendo, está vendo aqui, é muito forte, é, a nossa amiga que fez o slam falou muito bem, assim, a gente precisa, a escola que é um mecanismo estruturante, fundamental, para garantir o direito à educação, e para a perspectiva de vida das pessoas, é, é muito triste, né, e muito drástico quando a gente tem medo de ir para a escola sem saber se vai voltar. Então, primeiro, eu vou prestar minha solidariedade para a comunidade, é, e dizer que a gente está, a CKD foi responsável, está como responsável desde o começo do ano, é, de criar, de organizar o grupo de trabalho intermissarial que foi chamado pelo presidente Lula, é, para pensar estratégias e, é, como que a gente pode lidar com essa questão que, nos últimos anos, vem assolando, aí, parte das nossas escolas, que é a questão dessa violência extrema nas escolas. É, bom, a CKD, então, esse grupo de trabalho, são mais de, são dez ministérios, a gente já assinou um livro, que trabalha, inclusive, em seu, seus trabalhos, a, três semanas, mais ou menos, e a gente está recomendando, é, para o presidente, para a Casa Civil, aí, uma série de, de questões que, realmente, é, precisam agora passar pelo, pelo trâmite interno, para a gente anunciar. Mas, o que eu queria dizer para vocês é que, dando aqui um famoso spoiler, né, em nome de série, é, a gente está pretendendo criar uma estratégia adicional de enfrentamento entre a violência nas escolas, em que, esse, essa consertação, né, dentro do governo federal, ela seja, ela seja permanente, envolvendo os diversos ministérios, que, como eu disse, não é um assunto, somente, da educação, mas, mais importante, também, envolvendo uma articulação com os estados e com os municípios, né, o governo federal, ele, ele pode muito, mas ele não pode tudo, né, as escolas de, de ensino médio, as escolas de, de ensino fundamental, elas não estão sobre a responsabilidade do governo federal, a não ser os institutos federais, né, então, esse diálogo, né, e esse olhar conjunto, junto com os estados, com os municípios, é muito importante para fazer com que a situação, com a situação mudada. Então, esse é o primeiro ponto. A gente ouviu muita gente durante esse processo e a gente está propondo uma estratégia nacional de enfrentamento à violência nas escolas. A estratégia, obviamente, ela abarca várias, é, políticas de diversos âmbitos, né, a gente tem, obviamente, uma questão que é preparar as escolas e os profissionais que estão nas escolas para, possivelmente, identificar fatos concretos que possam demonstrar uma situação de risco, né, de novo, a companheira aluna que estava na escola falou, olha, a gente sabia, tinha uma, uma situação, né, a gente sabia o que podia acontecer, enfim, então, às vezes, a gente precisa ter isso um pouco mais nítico, né, então, quais são as situações de risco. E, obviamente, o que que a escola tem que fazer numa situação dessa? A escola não é polícia, né, ainda bem, e a escola principal, qual o processo de acionar que ela tem que fazer? Então, a gente precisa, obviamente, que esses atores das escolas, professores, diretores, enfim, professores, estejam formados nesse sentido. e, mas eu queria dizer, estou preparado com o tempo, é que a gente, essa preparação para a situação de risco, acionar a polícia, algo que o governo federal já vem fazendo com a operação escola segura, a gente conseguiu identificar nas redes sociais, discórdia da vida, etc., em números, ameaças, e atuar antes que as ameaças se concretizem, mas isso é toda uma questão que a gente está lidando com algo que já, algo que já está em uma situação ruim, né, o que a gente precisa de fato avançar, e é mais difícil avançar isso, de novo, pegando aqui a palavra de vários jovens que falaram, que é como que a gente consegue lidar enquanto sociedade, enquanto escola, para que evitar que a gente tenha jovens que queiram atacar outros jovens por uma questão de misoginia, de uma questão que não tem respeito à diversidade, né, esse radicalismo extremo que a gente está vivendo e que, obviamente, as redes sociais, parte das redes sociais que estão, estão, estão usando de uma certa fragilidade para apontar-se jovens, grupos extremistas, né, então, a gente precisa atuar, obviamente, num processo de preparar as escolas, formar professores, etc., mas em especial aí, e eu queria dizer para vocês que, obviamente, que isso não é fácil, né, isso é um processo que a gente é algo basicamente que, de novo, o pessoal que falou, desde a escola, como é que você trabalha a questão do respeito à diversidade, a diferença, a diminuição dessa perspectiva extremista que alguns grupos de ódio vêm utilizando, então, isso, infelizmente, não é assim, né, mas de novo, a gente vem tentando atuar nesse sentido, e, é preciso achar estratégias efetivas para que a gente avance nisso, ao nosso ver, a escola, as famílias, mas a escola, precisa ser uma fonte de diálogo sobre esses pontos, tá, então, encerrando aqui, pela liga de a palavra, daí depois eu vejo como é que faz, tá, não sei se você quer fazer agora, depois, tá, mas, então, tem esse primeiro ponto, segundo ponto, eu queria dialogar o seguinte, é, eu falava aqui muito sobre a questão do novencino médio, primeiro, só para encerrar a questão da violência nas escolas, tá, não sei se ficou nítido aqui, o processo que a gente está falando enquanto Ministério da Educação, a criação desse GT, né, de ouvir diversos atores e dar a proposição agora de uma estratégia nacional de enfrentamento violento nas escolas, que, de novo, é uma estratégia, tá, para resumir, o governo federal não implementa nada nas escolas sozinha, tá, ponto 2, a questão do novencino médio, aí sim, né, o novencino médio é uma lei de 2017, é, houve, desde então, uma série de discussões, a implementação, é, é, inicial, no ano passado e agora nesse ano, e o governo federal que agora assumiu, é, percebendo, grande parte das críticas que havia, fez também uma consulta desde o começo do ano e mandou para, o congresso, um PL, mudando partes dessa lei, que eram parte do, que havia, grande parte das críticas, tá, então a discussão que foi falado aqui, que é muito, é muito simbólico, né, de novo, assim, é, a ideia do novencino médio, pelo menos a aventada lá atrás, era sempre que, a, essa flexibilização curricular faria com que os alunos gostassem mais das aulas e tivessem conteúdos que dialogassem mais com essa realidade, e o que a gente está vendo, trazendo para vocês, é, não, isso não aconteceu, né, então, a ideia do PL, que o governo federal mandou, lucro do Congresso Nacional, justamente muda isso, recompunha as disciplinas, né, da chamada formação geral básica, tal, para justamente a gente, é, evitar os erros de implementação e de desenho que aconteceu na, nessa reforma de 2017. Agora, para o Congresso, é uma lei, precisa, obviamente, ser aprovada no Congresso, é, é, de novo, o governo federal pode muito, mas, não pode tudo. É, eu acho que tem uns dois pontos, talvez fosse o mais importante para o Tomek falar, eu vou, seja, companheira livre, eu não dou a mão, não sei como é que vocês querem fazer. a gente tem um certo limite do tempo, então, eu vou anotar o nome, quem que ele levantou, a mão, não sei o que mais. Na verdade, era uma parte de novo para ele. Ah, uma pergunta? Porque ele falou muito da iniciativa de preparar as escolas, né, mas os professores ainda tem uma baixa remuneração, vocês ainda querem mais sobrecarregar esse tempo, que deveria formar um profissional para ir para esse lugar, e não sobrecarregar mais ainda o professor? Quando eu falo preparar as escolas, é, obviamente, eu estou falando dos profissionais que estão lá, dentro das escolas também. Colocar mais um profissional, e uma escola, é, para ficar atento a sinais de risco, digamos assim, é, primeiro que é um profissional que até hoje, não existiu até então, assim, né, o que é? Oi? Então, existem duas leis, a lei, a verdade é uma lei, que fala da, que foi aprovada em 2015, que fala da, da criação de um problema anti-bullying, né, e outra lei que foi aprovada, que fala do psicólogo e assílio social nas escolas. É, tem uma discussão, na verdade, que é, é, é nas redes, não é nas escolas, né, o governo federal vem conversando junto com os estados e municípios, de como regulamenta essa lei. Então, como que os governos municipais e estaduais podem avançar nisso? É, de novo, não é o governo federal que faz a contratação do profissional aqui no estado ou no município, né, o que a gente está fazendo é como é que regulamenta essa lei. Aí tem uma série de questões que eu não vou discutir, porque eu não sou da especialista nisso, que é o papel que o psicólogo e assílio social tem, na escola ou na rede, que não é o mesmo papel que ele teria uma unidade de saúde, não é a perspectiva da psicologia clínica, né, é uma outra questão. O importante é que a gente consiga fazer com que a escola, obviamente, e quando fala escola, os profissionais lá dentro, identifiquem sinais e saibam para quem acionar. pode ser justamente esse psicólogo que está numa, sei lá, ele acompanha 10 escolas, 10 escolas, tem alguns municípios que estão indo um pouco para esse caminho. Não deixar um por escola, mas cuidar de rede, né. O importante é que cada um com a sua especialidade de carga horária, né, e de formação, está preparado para identificar algum sinal de risco e acionar as pessoas que podem atuar sobre. muitas vezes, se for um profissional que está lá esporadicamente, ele talvez não identifique o sinal de risco, né. Outra coisa que eu ia também falar, é o seguinte, às vezes a gente recebe muitas demandas de aumentar a perspectiva da segurança nesses casos. Câmera de vigilância, ronda escolar, etc. Isso tem a sua relevância, mas para esses casos, nos estudos que a gente fez, eles não são tão efetivos assim. porque muitas vezes esses jovens que querem atacar, eles querem justamente, eles se sentem desafiados por isso, né. Então eles, quando tem uma câmera de segurança, quando tem uma ronda, alguma coisa assim, eles justamente querem essa notoriedade que um caso na mídia, etc., vai gerar. De novo, é a questão que a gente está falando lá, o que é esse grupo de ódio, tá. Mas isso para redomir, o grupo de ódio para o horário, a gente pode conversar ali. A gente está avançando na regulamentação da lei de psicólogos, que são as escolas. A gente também está avançando nessa estratégia nacional. Isso para a reordenação dos professores e o governo federal. E aí a gestão que assumiu agora é a mesma gestão que lá atrás criou o piso nacional, docente, né. Também já vem fazendo um processo de como que a gente continua o avanço para a valorização do trabalho docente, né. Que, obviamente, não é só pela remuneração, não é só pelo piso, mas o piso, ele é o básico, ele é o começo, né. Um profissional de educação que não é bem remunerado, a gente, às vezes, faz com que ele tenha duplas, triplas jornadas, e acontece justamente o que você apontou, né. De novo, gente, educação não é simples de mudar, tem coisa que não é do dia para a noite, né. Mas, tenho a hora de se deixar aqui tanto a CKD como o MEC aberta o diálogo para que a gente possa avançar nesse sentido. Obrigado. Eu queria agradecer lá da CKD, a Educação e a Educação que é um assunto tão importante, mas a gente realmente tem um tempo que é complicado. Então, eu vou pedir agora para que a Juliana, a Juliana Cardoso, por favor, a deputada, para que ela possa comentar. E eu gostaria já de introduzir aqui, que eu acredito que o MEC já trouxe, né, de uma forma bastante exemplificativa, esclarecedora, a questão da convivência, né, a melhoria da convivência nas escolas. da política, de cultura de paz, que a gente precisa construir. Eu acho que a Juliana vai poder também contribuir nesse sentido. Por favor, Juliana. E aí, pessoal, nós não vamos ter muito tempo, então eu vou pedir três minutinhos para cada um. Pode ser? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, os representantes do MEC, das secretarias. eu sou Juliana Cardoso, fui nascida e criada aqui na região do Sapopemba, vereadora da cidade de São Paulo, e agora estou como deputada federal, né, ajudando ali nosso presidente Lula. Eu acho que está muito evidente para vocês aqui o que é essa audiência pública e evidenciando principalmente hoje a falta real de recurso, né, orçamentário. E quando a gente fala que a educação ela é a primeira pasta, saúde e educação são as primeiras pastas que tem toda uma articulação organizada para que a gente e assistência social, né, que são as pastas que tem recurso, que tem que ser direcionadas, evidente que a gente não consegue ter o recurso destinado na ponta. E quando eu falo que é destinado na ponta, é esse sentimento e essa sensação que eu não consegui repetitiva que vocês sentiram. A falta hoje de profissionais na rede, a gente tem que ter a valorização dos funcionários, a gente precisa também chegar às terceirizadas que hoje muitos estão, né, numa terceirização muito precária. A gente tem que falar sobre a relação do ensino médio aonde os alunos estão sem aula. E eu falo isso não como só uma deputada na escuta do que a região precisa. Mas eu estou falando também como mãe de dois filhos que estão na rede pública e uma delas que tem 17 anos que está terminando agora na rede integral. E ela reclama muito da falta e tempo, né, que fica ocioso dentro da sala de aula sem os profissionais ali que precisem. inclusive na organização agora do próprio Enem, né, a dificuldade que teve porque teve matérias que não estão tão intensamente organizadas como português, matemática, dependendo do projeto que eles desenvolvem, do projeto que eles assumem, você fica sem o básico, né, pra gente poder chegar no Enem. Quando chega lá no Enem, se você não tem subsídio, né, como quem consegue avançar pra poder estar dentro de uma universidade federal. A federal ou universidade, né, que eu sempre sou fã do ensino público. Então, dentro dessa perspectiva, a gente também está enxergando em legislações que aí, no meu caso, é a relação do ensino médio, o projeto de lei que chegou na Câmara recentemente, a relatoria me preocupa muito, eu esqueci o nome do referê, Rodrigo, me preocupa muito o relator. O relator, ele não é, né, infelizmente, uma pessoa que entenda ou que quer se aprofundar na relação do que significa a educação pública de qualidade. Eu sei, e a gente sabe, que o presidente Lula ganhou as eleições, mas o povo também conseguiu eleger todo o sinínimo número um do projeto de políticas públicas e tem uma maioria, né, que ainda fica nessa pauta da educação do ódio, que pauta as armas, que colocam, né, a relação da política pública como uma atuação. E eu não estou falando da relação partidária, não, estou falando da relação mesmo de ponto que a gente vê das legislações que estão avançando. Óbvio que foram seis anos que a gente, ao invés de ter avançado no Brasil, no Estado, e também a mesma forma truculenta que foi na venda da Sabesp. Portanto, hoje, a gente aqui, enquanto pessoas que estão representando a comunidade, a gente precisa anunciar que o projeto de lei que está na Assembleia Legislativa é um projeto contra a educação pública, que é corte de orçamento. O que já tem, está funcionando? O que já tem, já está funcionando? E se a gente não tem mais recurso, é evidente que a nossa conta é o que vai sofrer. Me coloco à disposição das secretarias, me coloco à disposição, eu meco e sempre eu estou lá, porque a gente está brigando pelo nosso Instituto Federal, a gente quer o Instituto Federal aqui na região do Sacopemba, a gente quer o Instituto Federal lá na região da cidade de Tiradentes, a gente quer que a nossa Universidade Federal da Casa funcione, então, por isso, nessa interlocução com o governo federal. Mas isso não me substitui de estar aqui na ponta, na base, estar junto com vocês e com todo o meu carinho, minha solidariedade com a família e com a escola, com a escola que também e os alunos que ainda passam por esse processo trágico e que a gente vai ter que ir superando. A gente só supera quando o poder público está presente. Obrigada. Eu vou pedir agora para o Thomas, da Secretaria da Educação Estadual e todos até reforçando o pedido que foi realizado aqui várias vezes de um diálogo com a comunidade e a Secretaria. Eu acho que esse é um ponto importante. eu não poderia começar a minha fala de outro lugar que é uma coisa que o pessoal da Bequimbo está aqui, eles já me ouviram falar isso algumas vezes, que eu falo bastante que, eu não sou daqui, vocês já devem ter percebido pelo sotaque, né? Sou de Minas. E eu falo que, de tudo que eu já passei na minha vida, de todos os cargos, posições que eu ocupei, o mais lindo de todos, sendo tão como eu fui ser filho de professora. Então eu sou uma pessoa que viveu desde os primeiros momentos da vida, é... a educação. Eu sou filho de professora e, assim, senti, né? Medo sim. Quando começamos nesse ano a ter diversos ataques na escola, etc, senti medo pela minha mãe, porque ela ainda está dentro da escola, lá em Minas. No interior de Minas, em Pontes Baixos. Mas, é... senti medo, né? E aí... dizer da importância, né? Como a Cris trouxe ali no... nessa tarefa árdua que você teve, né? De fazer todo esse apanhado do que foi dito aqui, etc, e tudo mais. Dizer da importância mesmo de estarmos aqui hoje abrindo a palavra, abrindo a possibilidade pra que todos tenham voz, pra que todos aqueles que quiseram falar que quiseram trazer suas contribuições, trazer as dificuldades que estão sendo vividas na... na... na educação, na região, e etc, mas que a gente chegou lá com a representatividade do MEC, da deputada Juliana, é... é... muito importantes. Eu sou da Secretaria de Educação, eu represento aqui o secretário Renato, é... sou atualmente gestor do Conviva, o Conviva, ele é um programa de melhoria da... da convivência e da proteção escolar, então é um programa que está intimamente ligado com tudo aquilo que nós debatemos aqui hoje, que está atento, né, e que a gente tem feito, né, estou aqui com a Leia, que é da minha equipe, é a líder de convivência, então, todo esse braço de convivência, então, como foi dito aqui, vou tentar resgatar algumas falas, é... que foi dito, eu não peguei o nome, mas foi dito nas filipetas, né, que a gente precisa pensar em programas de combate ao bullying, ao racismo, violência nas escolas, etc, isso tudo está sendo pensado ali para aquela cabeça que é a Leia, temos aqui também a Silvana, que cuida juntamente com os... com outros, né, a Silvana, ela... ela cuida da parte de segurança juntamente com outras pessoas, então, é... nós temos pensado, sim, é um programa, é um problema que não é... não é fácil, né, de ser resolvido, acho que o Rodrigo trouxe um pouco isso na rala, é... o GT, o GT, né, inclusive foi lançado agora sobre a coordenação do professor Daniel Cara, um relatório de 140 páginas que traz muito bem todos esses estudos, etc, eu gostaria de resgatar a fala do Raiva, que ele fala que a gente precisa... ele está, ele está, é... fala que a gente precisa pensar com capacidade técnica, com responsabilidade técnica, e também enxergando a transversalidade do tema, é... é... não podemos pensar que apenas a educação, só a educação vai resolver o problema, não, a assistência social vai estar junto, a rede protetiva, de uma forma geral, a polícia militar, a segurança, etc, tudo isso precisa estar junto conosco, né, e a estudante que perguntou para o Rodrigo sobre a questão, que na verdade colocou a questão, né, do... é... dos professores, é... de eles terem mais essa tarefa de identificar as questões que podem levar a possíveis, né, é... ataques, etc, é... é importante dizer de um primeiro ponto que os professores, eles... eles conseguem, muitas das vezes, perceber os problemas de convivência que podem levar a essas questões, mas para além disso, no Estado de São Paulo, nós temos professores orientadores de convivência, né, que nós... é... foi aumentado a oferta, nós teremos aí em breve um novo processo de seleção para ampliar, é... ainda mais os profissionais orientadores de convivência nas escolas do Estado de São Paulo, então esses professores, eles têm como principal tarefa é... estarem atentos às questões de convivência e orientar, né, os demais professores com teodistas, que estão lá dentro da escola, a direção da escola, é... os vice-diretores e toda... toda a comunidade escolar também sobre essas questões, né, é importante a gente dizer um outro ponto que foi falado bastante, é uma questão é... das orientações para os professores, professor, comunidade, diretor precisam estar orientados com o que fazer caso aconteça, né, nós temos quem é da rede de educação aqui, professores, etc, conhecem o protocolo 179, né, que nós... que foi lançado lá atrás, é... no início do ano em que agora nós tivemos uma... uma revisão do protocolo 179, então, caso queiram buscar, ele tá... ele foi divulgado através do comunicado da subsecretaria 280, então, esse comunicado, ele traz o protocolo 179 que orienta todas as questões, quando a polícia militar deve ser chamada, o que deve ser feito, etc, e para além disso, nós lançamos já... já está disponível no diário de classe, disponível tanto para os professores, quanto também para os diretores escolares, o que nós chamamos de botão de pânico, que é um botão disponível no diário de classe, onde o diretor ou o professor acessa e aciona esse acionamento, ele vai direto pro Pocom, pra que de forma rápida, né, em caso de ataque ativo, então, é importante dizer que o botão do pânico, ele é apenas para aqueles casos onde seja necessário agir rápido para evitar vítimas, né, então, já está disponível no diário de classe também, mas é essa importante ferramenta de segurança nas escolas. Mas, sem dúvida alguma, né, a gente precisa pensar preventivamente, a gente precisa pensar antes que isso ocorra, e é nesse sentido, né, que a nossa equipe tem trabalhado, é nesse sentido que a nossa equipe tem trabalhado bastante, para que nós consigamos colocar, né, formações, colocar preparo mesmo para que todos os profissionais estejam preparados tanto para trabalhar a convivência, quanto também para trabalhar as questões das escolas, da segurança nas escolas, caso seja necessário. Eu não estou vendo a dona Marisa aqui, Marcos, dona Marisa, para encerrar minha fala, eu queria falar diretamente com a senhora. Quando nós estivemos naquele encontro com a senhora, a senhora disse uma coisa que ficou na minha cabeça e que eu levei para a minha equipe e que a gente trabalha todos os dias pensando nisso. A senhora disse uma frase que foi a seguinte, eu não gostaria que o nome da Giovana fosse esquecido, não será, tá? Minha equipe, a Secretaria de Educação, trabalha todos os dias pensando na Giovana e pensando políticas públicas para que nós não tenhamos no Estado de São Paulo nenhuma outra ocorrência que nos leve a outras Giovanas. Era isso, pessoal, nós estamos abertos ao diálogo, a minha equipe está aqui, se quiserem conversar, nós conversamos ao final também. Estou aqui para que a gente possa ouvir e trabalhando todos os dias para que isso não aconteça mais. Não consigo imaginar a dor que a senhora sente, mas eu consigo ver, a salada do seu gosto da senhora, me solidarizar com a senhora, com o senhor Dens, e trabalhar todos os dias, acordar de manhã e sair da Secretaria todos os dias para que isso não aconteça mais, tá bom? Muito obrigado. Aplausos. 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 Para a organização também, esse diálogo é super importante, é claro que é ruim que a gente realmente venha nos momentos difíceis, mas, enfim, acho que é super fundamental que a gente consiga ter esse diálogo aqui nesse momento. Bom, todo mundo trouxe um monte de questões e acho que dá para ver a complexidade, o tamanho desse problema, mas acho que essa complexidade não pode servir nunca de escudo para a gente não fazer nada, a gente dizer que é muito complexo e, portanto, não tem o que possa ser feito. Eu acho que todos trouxeram aqui temas que mostram, a primeira questão é esse problema de base, né, sobre, enfim, sucateamento, falta de verbas, da educação. E eu acho que é bem evidente que isso é um ambiente que torna a violência muito mais fácil de ocorrer. Então, acho que é um ponto que a gente tem que estar atento. E se a gente tem uma atitude enorme, de dar passos para frente, acho que a gente pelo menos tem que ter a total clareza de não dar passos para trás. Então, corte de verbas, militarização das escolas, tirar conteúdo e colocar outro tipo de aula que não tem absolutamente nada a ver com educação. Enfim, acho que isso é uma coisa muito gritante. E, enfim, eu acho que algumas pessoas trouxeram coisas que, para mim, dizem muito, até o que eu gostaria de dizer, enfim, acho que o André, estou bem novas, que disse tudo no começo, ele comentou sobre o Parais-Obras, que é o caso que, infelizmente, a gente atua também. E aí, a gente vê muito nesse sentido, que a juventude demorta pelo Estado ativamente, como foi no caso do Parais-Obras, ou por meio de opção, como foi no caso da Giovana. Isso tem que acabar, isso tem que parar. essa é uma política do Estado, não do Estado de São Paulo, do Estado brasileiro, uma política histórica. E isso a gente precisa realmente tomar providências urgentes para que isso não ocorra mais. E a educação é um local onde isso ocorre de maneira gritante a omissão. Então, uma pessoa que a juventude vai para as escolas, a gente vê a decepção da juventude com aquilo que é oferecido e, além de tudo, a violência que os nossos jovens acabam sofrendo dentro da própria escola, que é um local em que deveriam estar protegidos, que deveriam, enfim, ter a oportunidade de futuro, que não está sendo oferecido e que, muito menos, foi oferecido para a Giovana. Muito pelo contrário. E aí, outro ponto que a gente tem que dar uma pedra para não regredir também, e aí o dialogo também com o Rafa falou, é a questão dessa educação repressora. Então, a questão não é mais política militar nas escolas, a questão não é mais militarização, a questão não é mais controle social. Isso aí é como se a gente estivesse colocando a culpa nos próprios jovens, nos próprios alunos, como se a culpa fosse ter, da falta de disciplina deles, se eles fossem, enfim, entre aspas, delinquentes. E não é a culpa deles. A culpa é nossa, essa sociedade, é do Estado, que não dá uma educação de qualidade, que não dá, enfim, coloca professores e profissionais suficientes para que a escola possa funcionar. E acho que é isso. Acho que também, só para dialogar uma vez com o que o Dariel falou, né, sobre ser o que eles querem. Então, a educação não pode ser uma educação repressora, uma educação de formação de mão de obra. A educação tem que dar cultura, a educação tem que dar pensamento crítico, e é isso que a gente tem que juntar. Uma educação de qualidade, uma educação pública, gratuita, aberta a todos, e que seja segura para todos, mas não com falsas promessas de segurança, com segurança de verdade, para os alunos, para os professores, para os profissionais. E eu coloco mais uma vez a educação pública à disposição de todas e todos e todes para contribuir com o que a gente puder nesse diálogo e com ações concretas, tanto na perspectiva coletiva quanto na perspectiva individual, eventualmente alunos, alunas que sejam expulsos, transferidos concursamente em qualquer tipo de situação que seja ativa como de violência de direitos à educação pública da disposição. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigada, Daniel. Eu vou agora chamar a Vanessa da Supervisão de Saúde. Por favor, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Eu quero só dar uma devolutiva a respeito do que foi feito pela Supervisão de Saúde que responde aqui no território da Secretaria Municipal. foi em seguida na tragédia no dia seguinte a gente montou um plantão foi remanejada em uma equipe de profissionais do CAPES Infantos de Menil Sapopemba do CAPES Adulto Sapopemba do CAPES Alvo e Drogas da UBS Jardim Sapopemba e de uma equipe que a gente tem uma composição de psicólogas e assistentes sociais que se chama EEV que é a Equipe Especializada em Violência. Então, naquele momento há cerca de um mês e meio atrás esses profissionais foram deslocados para fazer esse plantão e até desde então a gente tem atendido cerca de 100 pessoas foram mais ou menos 100 atendimentos e aí esses profissionais atenderam de forma em grupo atenderam ultimamente em um aula o plantão continua aberto é para familiares de pessoas que foram atingidas afetadas diretamente pela tragédia profissionais alunos seja da sala da Giovana ou de outra sala e profissionais alunos e professores também então alguns alunos e familiares são do território de São Mateus em São Mateus também tem a gerente do CAPES Alpoidrolas de São Mateus a Jô que está também responsável por fazer essa articulação de quem preferir ser atendido em São Mateus ser atendido por lá tá bom queria também dizer que todo serviço de saúde tem o núcleo de prevenção à violência que são profissionais que são ficam de referência para também atender pessoas em situação de violência então quem quiser que se sentir aí a necessidade pode procurar uma UBS ou um CAPES para falar sobre isso procurar o NPV a gente chama de NPV o núcleo de prevenção à violência que também está disponível tá bom para as fotos muito tempo gente ó eu sei que está um pouco um chadinho né eu acho que é importante esse momento para a gente encerrar aí com chave de ouro mas ainda tem mais quatro pessoas cinco pessoas para falar é espero que seja bem objetivo já com soluções se for representante de parlamentares também que fale né quais são as respostas o que está acontecendo dentro do parlamento do município tá bom mas seja bem objetivo e gostaria de chamar o Renato do Toninho Vesp por favor como encaminhamento prático nós queremos que vocês enquanto autoridades e a comunidade aqui presente saia com a data de 23 de março dia 23 de março será uma audiência aí sim para ouvir as autoridades então hoje a proposta foi ouvir a comunidade mas no dia 23 cinco meses após o acontecido na Eça Copemba nós ainda não temos o local nós vamos fechar mas nós queremos sim que venha a GEDUC que venha todas as pessoas que tenham competência para nos dizer o que foi feito a partir do ocorrido do dia 23 de outubro então saia com essa data já daqui 23 de março depois nós vamos confirmar o local boa tarde a todos e a todas boa tarde aos jovens eu sou o professor Renato estou na ativa eu trabalho na prefeitura em São Miguel eu trabalho no João Camargo aqui no estado em São Mateus e acompanho o Toninho sou assessor dele nesse meio tempo a conversão então eu sou professor estou na área estou no dia a dia no cotidiano em primeiro lugar quando vem uma conversa só da violência é a violência física mas é a violência silenciosa que vem durante muito tempo dentro das escolas nós tivemos as ocupações das escolas pelos estudantes quando eles quiseram transformar São Paulo em uma escola que não atendia os interesses esse projeto de escola que está localizada aí do estado está sendo gerido por uma gestão que quis tirar o nome do Paulo Freire de uma estação do metrô um dos maiores educadores do Brasil e do mundo aquele que faz a parceria que faz a conversa ele quis tirar isso quando se coloca com a violência esse governo Tarciso vem com o projeto PL 1501 tirando 10 bilhões de educação na hora que nós precisamos fazer o que? fazer o investimento e é dessa forma também introduzir a escola PEI essa escola PEI tira a maioria dos estudantes aqueles que precisam trabalhar isso da noite que é a maioria ou seja é um ataque é um projeto de estado de ataque a educação mas não é só no ensino básico é no ensino superior também nós vimos durante os 4 anos o que aconteceu então é deliberar nós temos que lutar e quando foi colocado aqui que era uma igreja quando eu era estudante que eu estava no ensino médio a minha formação foi na igreja que nós combatemos e tem pessoas aqui que também teve essa militância e é com a gente que temos que estar porque já tem um projeto deles que é de sucatear o que? a escola a educação sucatear o que mais? a saúde o transporte que está aí a saúde que quer privatizar é esse o projeto que está aí então nós enquanto mandado com o Ninho o Vesca nós nos colocamos dessa maneira combatendo organizando temos um movimento caravana de educação que visitam todas as escolas do município de São Paulo estamos visitando o estado a escola privatizada e terceirizada 2 bilhões dos atuais CELS que foram construídos aqui Parque do Carmo aquele que no metrô Carrão 2 bilhões foram passados para o Instituto Bacarelli terceirizado então as terceirizações das privatizações estão chegando a educação então eles não estão muito preocupados nós que temos que se organizar aqui no Sapopemba no Carrão em todas as regiões e eu sou também conselheiro da POS de Itaquera que representa essa região aí em dia 28 nós fizemos mobilização contra esse corte de verbo da educação vocês viram no WhatsApp como foi tratada a polícia em cima dos professores vocês viram se não viram dá uma olhadinha foi a socos e pontapé já é isso que eles tratam a educação então a gente tem que ouvir autoridade mas tem que colocar o dedo na ferida e não falar que nós vamos fazer isso depois que a porta está arrombada porque a violência foi criada por projetos gente porque não tinha essa violência foi criada por projetos discursos de ódio e outros discursos que tem aí então a gente vai ter eleições agora nós temos que pensar e não é com essas pessoas que querem terceirizar para privilegiar aqueles que tem grana e no MEC o companheiro que está no MEC sabe que é uma discuta com as instituições financeiras que está de olho porque dá dinheiro à educação o Instituto Ayrton Senna o Instituto Bacarelli o Instituto do Setúbal da NEC Setúbal que é aqueles que tem dinheiro vocês acham que eles são bonzinhos empresário vai querer ganhar dinheiro ou não então é isso que está colocando então nós temos que discutir colocar o dedo na ferida para nós fazer uma discussão e é aqui que nós temos que tirar que está atacando aqui os nossos direitos aqui na comunidade no Mário Casmães que é a comunidade e com o movimento dos estudantes que eu fui do movimento estudantil é construir os novos gremios discutir com eles então é isso que nós estamos aqui representando Antônio Velho essa nossa política de denunciar aquilo que está sendo colocado em terceirização não só no estado mas na prefeitura e também no ensino superior escola à distância que é difícil muito obrigado o nomeamento prático vou aproveitar para trazer algo que eu já ouvi da Marisa a Marisa tem feito vários caminhos desde o acontecido reunião com a Secretaria da Educação reunião com a Secretaria da Segurança Pública reunião com a Delegacia de Ensino há muitas promessas e poucas ações infelizmente isso tem que ser dito aqui de forma bem clara desde a forma de leis projetos falaram para ela que sairia portaria regulamentando não tem nada então nós queremos mais um encaminhamento prático nós queremos sair daqui com uma reunião marcada com a GEDUC para que a gente continue discutindo e que a audiência pública de fato ela tenha um sentido de olha a comunidade a resposta de tudo que aconteceu olha o que nós estamos fazendo com a CEDUC a Secretaria com a CEDUC com a resposta de tudo que está sendo feito mesmo a partir do o que mudou porque não adianta gente se nós só discutimos se não tiver ação prática de mudança é daqui a algum tempo para nós estarmos aqui infelizmente com outra morte de um jovem nós tivemos aqui em São Paulo nós tivemos no Paraná também os dois jovens mortos também em aula vaga é necessário ter ações concretas para que não tenha esse período de vacância mesmo de aula de aluno disponível para fazer o que tempo vaga para pensar sei lá em qualquer outra coisa que não usar bem o espaço educativo então nós queremos sair daqui com uma reunião que a gente possa de repente articula aí ver se você consegue trazer para a gente uma data não é possível a gente já passar essa data aqui hoje nós queremos o secretário porque na casa da Marisa foi feito toda uma mobilização para que ele fosse e acabou se marcando no último instante nós queremos sentar com o secretário com vocês é importante sim mas nós queremos que ele esteja presente por favor eu não consigo se a minha agenda não consigo te dizer pode ser uma data de violência e faz uma data de violência a favor você tem que ter uma memória e aí a gente já sai dessa data e você com a proposta da comunidade está nessa oportunidade e essa data de reunião está ótimo então mas a gente quer essa reunião ficar no seu pé para que saia essa reunião com o secretário a gente quer sentar com ele porque assim ficam sempre os representantes e a gente não consegue atingir nem o poder da caneta e é sempre uma dificuldade isso para a gente lembrando que nossa audiência pública a próxima será no dia 23 de março de 2024 porque nós vamos oficializar diretamente as autoridades para ter a resposta desta audiência pública só lembrando que essa audiência pública está sendo registrada está sendo muito bem registrada muito bem sintetizada depois vai ser encaminhada para o MP para o Ministério Público para a gente ter uma resposta concreta e objetiva não adianta chegar aqui fazer rios de promessas e não dar concretizado não concretizado então nós vamos cobrar sim sapopeiba vai estar em cima sim cobrando o que é de competência tá certo então é isso vamos cobrar basta basta de tanta violência nas escolas basta já deu não dá mais então vamos cuidar e vamos deixar essa educação uma educação popular uma educação humanizada tá bom então vamos seguir gostaria de chamar aqui a Bete Silvério que era representante da BBL deputada estadual e também da POS de São Paulo Olá gente boa tarde a todos e todas sou Bete Silvério moradora aqui de Sapopeba e estou na assessoria da professora Bebel deputada estadual e a segunda presidenta da POS a BBL deveria estar aqui hoje mas vocês sabem já foi falado dos 10 milhões da educação que o Tarcísio mandou para votar a toque de caixa então hoje não era o dia mas chamaram o colégio de líderes para discutir o que iria aprovar na semana e aí a BBL precisou ficar lá para pedir mista no projeto para tentar segurar a PEC 9 que é a que quer tirar 10 bilhões da educação então eu quero dizer também gente que a BBL tem ela me mandou hoje para mim dar uma olhada e uma lida ela está com um projeto tramitando para votação que é um projeto de lei do programa de combate à violência nas escolas estaduais do estado de São Paulo então esse projeto ainda está tramitando para votação ainda é um PL projeto de lei então vamos aí ela está lá se articulando para que esse projeto seja voltado para ir para o governador então é isso é essa luta que a gente faz essa luta da educação a BBL está à disposição se quiser conversar com ela pode falar comigo ou ligar direto lá no gabinete mas está lá na luta da educação está organizando está articulando para essa semana professores os alunos os meninos da UMS também está lá para tentar amarrar não vai ser fácil não vai gente vocês viram o que aconteceu quarta-feira lá na questão da Sabef nós quase morremos todo mundo lá dentro com aquele negócio do gás empurrando e agora esse projeto de educação também vai ser difícil segurar porque quem é ligado ao Tarciso vai querer passar toque de caixa muito obrigada tamo junto obrigado o presidente Maria Patrícia do PES São Paulo Oi gente boa tarde eu nem vou gastar os prejuízos para o André pensando no adiantado da hora e também nas todas as propostas que foram levantadas aqui que foram feitas eu pedi a fala até para aproveitar a presença da comunidade a presença das autoridades aqui eu me chamo Patrícia Maria eu sou atual presidenta do Conselho Regional Serviço Social de São Paulo e acho que a gente precisa cada vez que a gente tem o poder da palavra o microfone na mão denunciar o veto do Tarciso no que diz respeito a presença de psicólogas e de assistentes sociais nas escolas o projeto que está em vigor o Conviva ele não dá conta de atender as demandas da escola e da comunidade todo o respeito às trabalhadoras das escolas também vão dar conta de atender as demandas das comunidades mas a gente também deseja se fazer presente dentro desses espaços então gostaria de solicitar também as autoridades aqui presentes a comunidade também aqui presente que a gente obviamente para a nossa agenda de 2024 que a gente lute pela debata desse veto que a gente e não só não é apenas uma briga pelo orçamento é uma briga pela participação e pela presença de profissionais capacitados que não vão tomar o lugar das professoras e dos professores das profissionais da educação não se trata disso se trata do serviço social e da psicologia dentro das escolas discutindo a melhoria da educação discutindo a escola que queremos eu estou aqui representando o conselho estou aqui também porque tenho composto todo esse grupo que tem discutido a questão da educação na comunidade no território eu sou da zona leste não sou aqui em Sabupemba mas eu sou da zona leste acho que o mais importante é a gente enfatizar a necessidade e por um curso público a gente já fez em uma seduca e a seduca já falou pra gente que não ia abrir um curso público que ia continuar com a terceirização dessas profissionais e desses profissionais dentro das escolas a gente está se colocando na luta pela defesa da escola pública de qualidade a gente está se colocando na luta em solidariedade também às famílias e a gente está se colocando à disposição dizendo queremos sim assistentes sociais e psicólogos dentro da escola a lei é de 2019 São Paulo está totalmente atrasada obrigada muito bem tem uma uma questão a Regina ela queria colocar uma questão aqui uma proposta e a gente gente pra ficar nessa vez mesmo nós temos mais duas falas aí a gente encerra tá bom na verdade é reforçar o pedido que a gente fez né no início aqui pra você que representam a educação que assim uma questão é essa importantíssima de ter essa reunião com o secretário como já foi dito aqui mas nós queremos pra dar continuidade no processo que a gente está fazendo no território de pensar juntos com a saúde com a educação de que a gente possa contar com os diretores das escolas com os representantes da escola no mês de janeiro ou início de fevereiro a gente vai ver a data de poder contar com a presença deles pra gente pensar juntos e discutir propostas concretas no território até extramuros que não sejam propostas que se concentram apenas dentro da escola mas que a gente possa pensar junto ações extramuros então como é que a gente faz isso né o que a gente faz pra garantir que a representação das escolas esteja conosco nessa reunião o que a gente faz porque não é simples não é fácil a gente convidar e de fato ter a representação né então é isso que a gente quer concretamente o que a gente tem que fazer enviar pra vocês um e-mail com a data e vocês vão dizer pros diretores de escola que estejam conosco que venham fazer esse diálogo com a gente a gente a gente compreende Regina que é super importante essa participação dos atores escolares eu me comprometo pessoalmente a estar nessa reunião então a Fabiana tem meu telefone pega meu telefone com ela me envia uma mensagem pra gente fazer esse agendamento e assim que tiver o mandato etc você me cientifica também no telefone que a gente vai fazer uma ação junto com a diretoria de ensino pra garantir que os diretores estejam participando dessa reunião tá bom esse processo de escuta nossa Secretaria de Educação entendemos como fundamental pra esse processo de construção de prevenção da violência nas escolas e promoção da violência do nome de escola muito bem gostaria de chamar aqui o representante do deputado federal estadual Paulo Fiorillo Luiz Mário pessoal boa tarde desculpa eu insisti em fazer a fala porque eu acho que é importante eu queria aqui separar minha fala em dois momentos um como assessor do deputado estadual Paulo Fiorillo e o outro como morador do Sapopemba pai de um aluno da escola do Sapopemba então a primeira fala eu queria aqui o Fábio já colocou do projeto de lei a colega lá assistente social do do Cresce também colocou é Cresce é isso? Cresce é colocou aqui a importância e a gente tem dialogado é com o deputado inclusive na Assembleia para derrubar ver se a gente consegue derrubar esse veto do governador e eu acho que a Secretaria de Educação pode ajudar é eu com a redefinição da pesquisa e da sugestão de veto lá do governador de fato que é um assistente social um perdão um psicólogo para atender dez escolas eu acho que na cidade de São Paulo é outra realidade é o Rodrigo colocou aqui né Rodrigo que está dialogando com os municípios tem um por cinco mas dependendo do município a escola na cidade de São Paulo as escolas tem dois mil dois mil alunos três mil o menino aqui do ECA falou de quatro mil não é isso? é então muitos alunos eu acho também que tem um projeto de lei que está em tramitação que na prefeitura está implantando que é a mediações de conflito nas escolas que eu acho que pode ajudar também nesse sistema não podemos deixar só na mão de um colaborador do POC nem quando você fala que é o é a pessoa que vai fazer essa avaliação é o POC é o professor que está lá 10 horas 20 horas eu acho que tem que envolver todo o corpo escolar inclusive os alunos inclusive os alunos eles são parte desse conflito que existe lá e tem que ser envolvido então eu acho que ajudar a gente a aprovar no Estado uma lei para ter essa mediação de conflito dentro das escolas também acho que vai contribuir né agora eu queria dizer que como morador aqui a gente ainda fica muito preocupado minha filha voltou para a escola mas a gente não está confiante não está seguro para falar a verdade eu tenho dúvidas tenho dúvidas e até o final do ano a gente vai decidir o que fazer né eu acho que a gente tem que construir e aí a Secretaria é muito importante alternativas pensando no primeiro momento aqui na escola do Sapopem que foi que lá tem um problema lá lá está em crise ainda eu acho que eu estou vendo aqui a diretora aqui eu não acredito acho que não voltou ainda a funcionalidade de 50% dos alunos né então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho excepcional com essa escola porque senão eu não sei o que vai ser o ano que vem esses alunos eu tenho dúvida se vai voltar se a gente não conseguir minimamente atingi-los esse ano eu já falei isso na diretoria de ensino falei na oportunidade lá na casa da Marisa né que essa era uma preocupação a segunda preocupação era o profão que teve aí os alunos já foram prejudicados desde 23 de outubro né mas era minimizar não sei se algo foi feito pra tentar minimizar eu acompanhei alguns alunos que não estão indo na escola conseguiram ir fazer a prova alguns eu não sei todos porque a gente não tem as informações então eu queria aqui pra concluir aqui a minha fala e aí já me solidarizei a família estive lá e a gente tem esse compromisso com o nome da Giovana a gente tem buscado que essa perda essa perda não seja uma perda em vão que a gente seja o início pra gente conseguir mudar essas violências dentro da escola né acabar com a violência dentro da escola então eu acho que é a oportunidade viu Thomas aqui muito sincero a gente pensar como que a gente vai resolver o problema eu sei que tem outras escolas e concordo que temos que cuidar de todas mas tem alunos que não estão indo pra sala de aula esses alunos nós podemos perdê-los entendeu perdê-los não sei pra onde perdê-los tem pais que procuram preocupados então eu acho que a gente tinha que fazer uma força tarefa esse é o nome que eu achei aqui uma força tarefa o C10 que tem feito atendimento psicológico tem ajudado alguma parte mas se não vir o estado se não vir o estado nós não vamos dar conta o estado tem as ferramentas né a saúde falou aqui a colega ali a Vanessa falou ela perdeu 100 alunos gente são 1.800 são 1.800 e tem no mínimo 600 perdidos no mínimo 600 que não estão indo na escola nós precisamos atingir esses alunos indo na casa fazer busca ativa não esperar dentro da escola que esses alunos não querem pisar dentro da escola que aconteceu essa tragédia eles estão com medo com receio de colocar o penar e eu entendo isso a gente precisa alcançá-los com psicólogos nesse momento para dar o tratamento adequado senão ano que vem esses alunos não vão tocar para a sala de aula né os pais estão preocupados estão falando eu tenho informação eu convivo quero que minha filha estude mas eu estou inseguro imagine os outros então eu acho que esse compromisso a secretaria tinha que ter para a gente formar aqui uma força tarefa para ainda esse ano fazer a busca ativa alcançar esses alunos que não estão vindo vocês tem a relação dos alunos sabem quem são vamos alcançar vamos juntar a sociedade a comunidade as entidades as organizações sociais que estão aqui que vieram aqui vamos fazer essa força tarefa eu acho que é importante a gente sair com esse compromisso que essa é a preocupação o que vai ser desses alunos no ano que vem muito bem eu queria gostar da companheira aqui da Leste 4 a Ilha para dar uma pequena palavrinha aqui para nós posso? 30 segundos 30 segundos e depois a Ilha desculpa eu esqueci seu nome e agradecer a presença aqui da diretora toda a força tá bom? estamos juntos precisamos estar juntos tá bom? obrigado Luiz só um esclarecimento na questão dos POCs eu falei que os POCs os professores orientadores de convivência eles estão nas escolas nós aumentamos a oferta desses profissionais das escolas mas isso não elide de forma alguma o trabalho conjunto com todos os outros profissionais e também com a comunidade escolar esse não é um problema que é enfrentado individualmente solitariamente esse é um problema que é enfrentado de forma coletiva então é importante que todos os atores que vem dessa sala estão estejam envolvidos ativamente nesse processo que todas as pessoas de dentro da escola todos os profissionais da escola que a diretora da escola que o vice-diretor que os professores conteudistas todos eles estejam envolvidos nesse processo assim como o POC o POC ele é um profissional especializado nesse processo mas todos os outros membros da comunidade escolar também são importantíssimos nesse processo isso não é um processo que é enfrentado sanitariamente pelo POC eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos os pais responsáveis todos os que comporam a mesa solene aqui com todos vocês eu queria dar para todo mundo para ouvir eu sou a supervisora eu sou a supervisora da unidade escolar Sabopema desde o dia 23 do 10 eu falo para você que a gente está no processo intensivo de atendimento à escola a escola em um momento ao tempo algum fechou as portas para poder atender os pais os responsáveis a comunidade que está indo até a escola então eu vejo esse engajamento e vou falar assim a perda da menina Giovana ninguém vai conseguir reparar essa é a grande verdade só que nós não nos colocamos atrás de uma mesa e simplesmente escutamos nós estamos tentando fazer o nosso melhor somos pessoas como qualquer um que está aqui o seu Cássio me ligou desesperado essa semana né seu Cássio semana passada sobre esse botão de emergência que acabou sendo acionado na escola Sabopema porque foi o que eu falei para ele que ele conta um ponto aumenta um ponto e no fim de um acidente que aconteceu durante uma aula de educação física na unidade escolar que foi necessário chamar o Sabopema para prestar o auxílio a criança que acabou se machucando nas traves acabou aparecendo a polícia então gerou-se um transtorno infinitamente maior do que era previsto tá seu Cássio apontou aí uma fragilidade que houve no atendimento na secretaria em relação aos pais eu e a Tânia nós conversamos com a funcionária em específico e não só ela a todos que todos dentro da escola estão fragilizados nós sabemos de toda a angústia da comunidade mas nós temos que tratar dentro da escola também não adianta eu não estar bem porque eu não vou conseguir te tratar bem então é um trabalho de formiguinha gente e eu falo assim se a comunidade estiver contra a escola pode ser a direção que for posso mudar todo o grupo gestor da escola não vai andar não vai andar então o trabalho de formiguinha ele precisa ser feito e a gente está tentando fazer o nosso melhor podemos até falhar e pecar em algum momento lógico que sim mas a gente sempre vai estar fazendo o nosso melhor gostaria muito que vocês acreditassem nessa fala eu não aprendi eu não aprendi Dona Marisa eu vou falar novamente nós estamos tentando fazer o nosso melhor vamos continuar gostaria aqui de como é agora sim duas falas a gente encerra e depois a gente concluir esse primeiro momento porque com certeza vai ter os próximos momentos e gostaria muito de ter a presença das autoridades aqui novamente principalmente secretários direitos humanos educação que está aqui presente mas chamar os secretários é importante a representação é importante mas tem que estar as pessoas que como foi falado que tem a caneta na mão tá bom então vocês chamam a município e a gente conclui depois com a fala do pessoal do possível tudo é lado aqui da região obrigado quilombo periférico gente boa tarde eu sou a munici eu sou professora na rede municipal de são paulo e eu estou na assessoria da vereadora elaine do quilombo periférico queria nesse momento me solidarizar a família da giovane e todas as estudantes e estudantes que estão venciando esse momento também é bem difícil né da gente estar aqui mas falar um pouquinho da nossa atuação lá na câmara nós conseguimos aprovar na comissão de educação uma subcomissão pra debater a questão da violência da inclusão e da cultura de paz nas escolas porque a gente entende que não basta fazer como foi feito na câmara municipal que foram apresentados diversos projetos de lei mas sem fazer um debate técnico sem fazer ouvir as famílias sem saber sem ouvir quem está né então tem umas coisas que a gente fala que chega a ser de bizarrice que não vai resolver o problema das escolas porque para resolver os problemas das unidades e aí eu falo também enquanto professora a gente precisa fazer um debate sério né um debate sério investimento público então assim aproveitar pra dizer que nesse momento a gente está sofrendo no estado de São Paulo um golpe do governo que vai tentar reduzir as verbas da educação né e a gente sabe que é isso onde eu a gente já tem pouco investimento e a gente precisa falar que onde a gente tem pouco investimento se a gente tiver mais um corte o que isso significa no atendimento quero aproveitar também pra gente dizer né então enquanto atuação que assim nós vamos iniciar foi muito falado aqui sobre a aula rádio foi nós vamos ter uma demissão em massa dos professores categoria O do estado de São Paulo corremos o risco de chegar então todos os profissionais a manda do governo Tarcísio que tem contratos iniciados em 2018 2019 e 2020 estão sendo mandados embora das suas unidades educacionais e não vai ter tempo para chamar os professores que estão no concurso porque eles fizeram uma alabança no concurso público também 80 mil vagas eram necessárias fizeram um curso de 15 mil e não vão conseguir aprovar esses 15 mil porque eles não conseguem dar conta dos videoaulas que eles mesmos solicitaram e isso é importante a gente falar nós corremos o risco e aí chamar a comunidade para que a gente esteja junto porque nós corremos o risco sério de em fevereiro ter muito mais aulas vagas do que as já existentes nas escolas hoje não está diferente do município de São Paulo o município de São Paulo até o presente momento o prefeito Ricardo Lunes não enviou para casa a elevação dos professores contratados nós temos um concurso vigente que precisa ser chamado também não foi chamado esses profissionais e a gente sabe que até fevereiro por conta da burocracia esses profissionais não vão estar na escola porque demora ter a chamada ter todo esse processo então nós vamos correr o risco gente e nós vamos iniciar a rede estadual cerca de 40% dos profissionais são categoria O e eles estão sendo demitidos em massa então a gente tem que se preparar para estar junto na luta porque em fevereiro a situação que já está gritante hoje vai ser ainda pior coloco aqui a nossa mandala da disposição para esse movimento para essa atuação e contem com a gente aí nessa luta porque a gente precisa garantir educação de qualidade porque são os nossos filhos somos nós que estamos lá e a escola precisa ser um espaço seguro não só de segurança que a gente fala né essa segurança que eles a gente quer que eles sejam seguros que os nossos filhos vão para a escola que convivam que sejam felizes nós estamos vindo de um período de pandemia com as nossas crianças e os nossos adolescentes doentes os nossos profissionais são adoecidos e todo mundo está tampando só pela peneira e deixando essas crianças doentes lá dentro das nossas unidades sem atendimento a sala só fazer uma lei das salas que a gente tinha número menor de estudantes ao invés de eles manterem para ter um atendimento de qualidade essas salas com número reduzido o governo de Tarcísio mandou fechar e colocar essas crianças em salas mais cheias e a gente precisa falar sobre isso então a gente chama essa comunidade e essa situação que está aqui porque a gente quer escola pública gratuita de paridade onde nossas meninas e nossos meninos podem se ver a potência que eles são porque nossas crianças e nossos adolescentes são potentes e eles precisam ter esse espaço obrigada agora para a gente ir aí gostaria de chamar Simone do Conselho Tutelar que vai representar o Conselho de Cidade de São Mateus boa tarde fico feliz de estar presente hoje aqui devido a tantas demandas eu primeiramente me solidarizo com a Dona Marisa com certeza com todos que estão aqui que são pais irmãos primos conhecidos família de todos os sentidos que tiverem a fala de todos que é muito importante eu acho que todo mundo agregou em tudo todo mundo trouxe questões que tem que ser observadas que tem que ter reflexão em tudo porque às vezes prometemos tanto e deixamos para o outro fazer um só vai dar conta só aquele que é responsável ou só aquele que vai ter que fazer sabemos que somos um conjunto o senhor trouxe uma fala muito importante enquanto união que eu entendi desta maneira união de todos união da escola da família da casa porque são extensões de tudo a escola não está jovem mas não conseguem fazer tudo sozinha nós enquanto família não vamos conseguir fazer nada sozinhos o vizinho do lado não vai conseguir fazer nada sozinhos mas nós juntos temos força somos fortes enquanto estamos juntos numa só luta em prol de tantas coisas que não só esse distrito de São Mateus ou de Guatemi ou de São Pemba mas tantos outros periféricos que precisam né temos que continuar nesta luta nós enquanto conselho nos colocamos à disposição também sabemos que a saúde mental dos adolescentes até crianças que tem aumentado demais dos profissionais nós como pessoas como seres humanos como sujeitos de direito e é isso a Dona Marisa traz pra mim eu também mãe né e a gente fica com aquela dor e a gente pensa que mulher forte né vivenciar todos os dias todo momento aqui conosco e ser essa mulher tão forte que ela é e produz em nós força força pra continuar força pra perseverar força pra dizer não vamos desistir vamos continuar né não somos donos de tudo eu não sei tudo imagina quem sou eu né eu sei tantas coisas mas a gente luta com o que a gente sabe com o que a gente aprende do outro né que tanta gente contribuições os adolescentes a gente sim que quer saber que eles são sujeitos já questionadores né você acha que vê um adolescente ali falando e impondo e questionando é maravilhoso você fica assim vou continuar né aquele momento que você fala assim não eu acho que já cansei não aí você pensa que cada desafio quando diz os atores onde fazer todo mundo tem contribuição para dar todos nós temos contribuições nessa tarde eu tinha que sair não consegui ir embora porque eu tenho que fazer outras coisas né eu também não consigo e fiquei ai eu quero ver o fim quero chegar aqui e ver que privilégio foi estar com vocês tá eu agradeço imensamente e vocês configuram foi para mim na verdade eu agradeço muito tá muito obrigada muito bem gente olha nosso horário era até 5 e 5 horas passou só meia hora viu gente então primeiramente como que vai se dar agora esse processo né qual que era o processo da audiência agora nesse momento conforme a gente planejou que da síntese ia ser ingresso um documento levar aqui a autoridade presente assinar e depois a gente na próxima audiência vocês iam fazer todo um estudo dessa síntese dessa escuta na comunidade nos parlamentares nas autoridades vai estar tudo sintetizado vocês vão fazer uma leitura né dessa é isso né Cris né Cris sabia está tudo bem vai fazer uma leitura vai fazer uma leitura né desse processo na próxima audiência nós vamos escutar as autoridades nós iremos escutar as autoridades aqui presentes e os demais que vão vir para completar para dar a resposta do que foi discutido nessa audiência oi nós vamos entregar isso vai na secretaria vai ser entregue vocês vão ler vai ter oportunidade de ler né Mirna e depois vai na sequência vocês vão vir aqui né na mesa e vai apresentar para a comunidade a resposta dessa discussão da audiência pública tá certo combinado então no dia 23 é o marco dia 23 faz vai fazer cinco meses o fato do acontecido lá lá na escola de estudantes da Roupé tá bom desde já agradecemos a todos e todas agradecer a presença da diretora da Leste 4 do Ministério da Educação com certeza sei lá enfim todos estão aqui presente aqui muito obrigado e até a próxima e a luta continua no dia 23 de março e até mais e a luta continua e a luta continua Obrigado. Obrigado.